Olá a todos os empreendedores e marcas incríveis! Se você está em busca de uma maneira eficaz de aumentar a visibilidade do seu produto e alcançar um público engajado e diversificado, então você veio ao lugar certo. Aqui no nosso canal, oferecemos uma oportunidade única para destacar o seu produto e alcançar milhares de potenciais clientes. Por que escolher o nosso canal? Primeiramente, nossa audiência é altamente engajada e interessada em descobrir novidades e produtos inovadores. Além disso, temos seguidores de diversas partes do mundo, o que significa que sua marca terá um alcance global inigualável. E, é claro, comprometemo-nos a fornecer conteúdo de alta qualidade, garantindo que sua marca seja apresentada de maneira profissional e impactante. Ao divulgar conosco, você terá a oportunidade de ter seu produto destacado em vídeos dedicados ou mencionados em nossas transmissões ao vivo, alcançando milhares de visualizações qualificadas. Além disso, nossa comunidade interage ativamente nos comentários, proporcionando o seu produto feedback valioso. Se inscrevam no canal Família. Quem foi para Salvador, no carnaval? Teve alguém que foi? Não foi não? Ainda bem que eu fui, eu fui, né, graças a Deus. Ah, eu fui. Carnaval de Salvador, para quem já foi no Carnaval de Salvador em algum momento da vida? Ninguém nunca foi? Então, pronto. Ah, aqui, pô. Você ainda foi, negão? Na Mucirana, né, pô? Na Mucirana, você viu a putaria? Igual a Mucirana, você é bom demais, negão. Você é de lá? Você é de lá? Você é de lá? Você é de lá? Tá morando aqui, negão? Porra, que falta faz, hein? Não faz não, negão. Porra, botar uma cueca, ficar com o ovo meio fora, assim. Não é, negão, você tá bêbado. A Mucirana é isso. A Mucirana é um dos blocos mais tradicionais do Carnaval de Salvador. E aí, os homens se vestem de algum personagem, mulher, tá ligado? Que os caras botam algum personagem. Aí, se veste, sai todo mundo vestido de mulher. Muito bom, velho. Só que eu esqueci de botar uma cueca zero base. Caralho, saí em várias filmagens, meu ovo. Juro pra vocês, teve um aqui e meu ovo foi assim, ó. Deixa eu matar a minha mulher. Meu ovo, meu irmão. Bagulho esquisito da porra. Tá morando aqui há quanto tempo, meu irmão? Caralho, oito anos. Oito anos são carnaval, não foi lá não nessa porrada toda. Cheguei de lá semana passada. Foi mesmo? Aí foi depois do carnaval. Caralho, que vida bosta, né, meu irmão? O cara vai pra Salvador, depois do carnaval. O cara chega quarta-feira de cinza. Eu amo essa cidade, eu amo. Todo mundo recém-drogado olhando pra ele. Vem pra cá hoje, Júlio, hoje? Pelo amor de Deus, um semana, o camarote já tá até desmontando já. Aí é foda, é foda. Tá casado aqui, meu irmão? Casado, tudo bem, moço? Tudo bem, sai de lá, olha daqui. Deixa o cara aí. Aí é foda, o cara é foda. Pelo amor de Deus, pô. Você mora em que bairro lá, né, em Salvador? Eu morava em Broca. Pô, eu tô bem. A gente se conhece... Claro, eu sempre acho que alguém que mora no meu bairro, eu não me conheço. Eu acho que em qualquer hora do momento da vida, eu trouxe essa pessoa, a pessoa me olhou e falei, Salve, a gente já se conhece, caralho. Tô tentando se conhecer, né, que foda, que foda. Tem filho, né, tem filho? Tem dois. Tem quanto? Dois. Quanto tempo tem as crianças? Tem 16, 14. Ah, já tá grande já, o homem já tá fudendo já. Minha já tá grande, 14, 16. Minha com ovo grandão já, chega na casa. E aí, meu pai, não vamos pra Mucurana não, pai. Você não vai não, não vai não. A mãe dá pra louca, vai lá, vai fora. Doideira, doideira, é bom demais, é bom demais ter filho. Meu filho tá crescendo também, é bom ter filho. Quem não fez, não faça, não. É bom dos outros, é. Filho é bom dos outros, minha avó já dizia, filho é bom dos outros. Doideira, tudo bem, meu irmão, tudo bem? Casal aí, casal, tá feliz aí. O casal veio de onde, o casal... É, isso aí eu sei, né, pai? Às vezes o cara também é muito prático na vida dele. Não é emoção nenhuma. Sai de onde? Ele de São Paulo, olha só. É uma novidade, meu irmão, por irmão. Sai de onde aqui, meu irmão? Que bairro? De onde? Pinos. Perus. Olha essa, pô. Longe pra caralho. Nunca vi no metrô. É longe, é? É longe, longe pra satanás, é, meu irmão? Caralho, você é de onde, moça? Você é de lá também? Claro, tem que sair de lá. Falei, você é de onde? Ela é do mesmo lugar que ele. Ficou a puta comigo, né? Tem como também, né? A pessoa mora na Paulista, mora em Peru, você mora em Peru, você mora em Peru, você ligou? Isso aí na Bahia, ninguém ia morar lá, né? Ninguém, ninguém, ninguém. Salvador, a gente mora num lugar chamado Peru, né? Mora não, mora não. Como é que você chega dos amigos, e aí, meu irmão, você mora onde? Mora em Peru, lá, ele, ei, ei. Fica um clima horrível, não. Eu não moraria em Peru, nem fudeiro, meu irmão. Eu ia deixar ela sozinha, ela e o Peru, e foda-se. Eu ia morar do lado. Foda-se. Eu moro em Peru. Aí vem, vem, graças a Deus. Quanto tempo já de namoro? De namoro? De nove anos, casado. Casado? Vai, meu, essa moça, ela tá virada do satanás. Ela tá puta comigo, palhaço, idiota. Dezenove anos já, ô pau de lodo. Dezenove anos, casado, eu tenho filho, meu irmão? Tenho filho? Quanto já? Quanto. Que isso? Ó, aqui, meu irmão. Essa é pessoa esperta. Meteu um, falou, eu não quero, é mais. Quanto tempo tem já, criança? Desgraça. Foi no primeiro ano, você é rabo, né, negão? Meu irmão, ó ele chegando na moça. Como é seu nome, moça? Eloine? Eloine. Elayne, seu nome, irmão? Ó, pa, Pedro. Elayne, tudo bem? Elayne, tudo bem? Pedro, toma filho. Acabou? Como até hoje. Caralho, negão. Porra. Essa brinca é rabo, meu irmão. Mas, ô, rapaz, o pica consciente do satanás, irmão. Vou fazer logo agora que é pra não ter problema lá em 2023. Foda-se. Criança já tá grande. Eu não posso falar a mesma coisa do seu filho pra uma filha da criança, né, moça, né, meu irmão? Que clima bocha ficou. Você vê, negócio? Ai, meu Deus do céu. Que clima bom, meu irmão. Vamos lá. Ô, eu tô bebendo, é caipirinha. Tá todo mundo bebendo. Quem não tá bebendo? Quem não tá bebendo? Quem que não bebe? Quem veio e não bebe? E aí, meu irmão? Que vida bocha. Como é, porra? Fico puto com essas pessoas. Não bebe nada, né, meu irmão. Quem que não bebe? Não bebe por quê? Você, meu irmão? Você não bebe por quê? Aí, aí, e você é branco. Não é uma coisa que você pode fazer. Você vê? Branco consciente é bruno. Às vezes é foda. Pode ver. Se eu perguntar um preto, você não bebe por quê? A pessoa é promessa. Pra ficar vivo. Não é porque é corre, velho. Foda-se. Mas no cu. Ô, cano daqui. Ai, meu Deus. Tá o quê, meu irmão? Babado só o cu de sua mãe. Não vale brincadeira assim, não, meu irmão? Pra se foder. Não perguntei nada a ele, você viu? Tomar na porra. Babado, babado. Babado. Agora, imagine, você morar em Piru e o cara fala uma porra dessa pra você. Não sai na mão, meu irmão. Sai na mão. Isso cria uma inimizade, briga na família e os caralho. Eu tô bonito, vocês tão gostando do meu estilo hoje, né? Essa jaqueta aqui, gostaram? Essa aqui foi o Will Smith que me deu. É sério. É do filme que ele fez Belé. Lembra desse filme? Belé. Era, é um remake do maluco no pedaço, aí eu ganhei essa jaqueta. Foi ele que mandou. É que ele ia lá no Gen Velho, lá perto da gente mesmo, lá em Brotas, ele ia lá. Ele nadava com o meu tio, era assim, eu curti dois carnavais em Salvador e os caralho. Juro pra você. Alguém me perguntou lá em cima, quem foi que trouxe Naldo? Eu falei, não, Naldo não gosta de Naldo. É uma lucuna. Aí você é o adulto, e aí você leva seus primos, seu irmão mais novo, todo mundo. E é muito bom você ter um carro pra viajar e contar a história mentirona. Eu tava lá no BR324, eu tinha passado esse moçilho, aí meu irmão falou assim, meu irmão, Matheus, o de quem? Lá só tem a federal, se moçilho morre gente com uma porra, e Deus queira que ele tenha vindo de carro, quem voltar de Uber, o Uber nem vai, o Uber, vai. Se moçilho é um lugar que você bota o quê? Você bota o Uber pra chamar a parada da área não encontrada. Como assim, negão? É assim, moçilho, Uber, eu não vou não, nego. É foda quando você tá num lugar perigoso, né? Eu fui pro Rio de Janeiro, eu tava lá no Vidigal, né? Aí cheguei no Vidigal, fui lá na casa da menina lá, aí eu tava lá de quebrada, ela falou, fique tranquilo, que aqui dá pra sair tranquilo. Eu falei, tranquilo é como? Porque às vezes tranquilo, eu posso sair todo arranhado, né? Braço cortado, pescoço, o cara, não sei como é tranquilo. Ela falou, não, aqui é de boa, só que tem que descer andando. Eu falei, eu demorei 16 minutos pra subir. Eu tava de moto. Ela falou, não, fique tranquilo, fique tranquilo, aqui pra descer é tranquilo. Eu falei, não, eu tô tranquilo, minha rola, miúda, 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 miúda. Eu tava com medo, eu tava com medo. Eu falei, eu tô no Vidigal aqui, não passa lá, pá, não passa lá, pá, não passa. Eu falei, no tempo eu não tô aqui, eu não vou estar em casa, caralho. Eu saio da referência em casa, pô. Aí eu tô lá em cima no Morro do Vidigal, de quebradinha, né, velho. Aí, aí ela falou, vamos transar. Eu falei, eu até quero, meu pau não quer não. Eu com dois filhos pra criar a minha avó em casa, meu pau falando, você me trouxe de Salvador, país. E eu achando que a Saramandá era perigoso. Doideiro, eu tava lá, eu já tava com a onda, aí a gente lá trocando ideia. Aí a gente pamoteou, arrola a minha bamba. Minha rola entrando assim, eu me tirei, velho. Porra, caralho. Aí ela falou, você vai embora, como? Eu falei, meu Uber, você me chama. Chamei o 99, aí eu tô lá no 99, chamei o primeiro Uber, 16 minutos. Eu falei, o satanás tá aqui hoje. O cara cancelou, chamei de novo 15 minutos. Eu falei, cancelou, não é possível. Ela falou, fique tranquilo, que aqui é tranquilo. Eu falei, eu não tô tranquilo. Eu falei, moça, eu não tô tranquilo, eu não sei onde eu tô. Ela falou, você tá aqui. Eu falei, eu sei. Eu não sei sair. Se eu quiser descer, eu vou por onde? Ela falou, você vai descer. Eu falei, eu sei, mas não é por onde assim. Pelo amor de Deus, desço na rua alguém falando, opa, vai morrer. Eu não tô tranquilo pra isso. O Uber aceitou de novo, 17 minutos. Eu falei, o cara não vai aceitar. Ele não vai vir. Ela falou, não, você dorme aqui. Eu falei, moça, do jeito que eu tô aqui, neguza, eu não vou dormir, não. Minha onda é maconha, dá pra ser um ganchinho de pó. Você vai acordar de manhã, vai aparecer com a sua segurança na sua casa. Você me perguntando o que foi, o que foi o caralho. Eu falei, eu tô maluco. Eu quero ir embora, cara. Vai se fuder, pô, eu tô preso. Eu, puto. Aí ela falou, não, fique tranquilo. Aí o cara aceitou, né? Quando o cara aceitou, aí ele falou assim, essa é a parte boa, tá ligado? Às vezes, você é reconhecido em alguns lugares, né? É muito bom, né? Não é? Eu tô fio por isso. O cara falou assim, vem cá, negão. Você é o quê? Eu lá no Rio de Janeiro, eu falei, eu sou a Vitória, né? Aí ele falou assim mesmo, negão, eu lhe conheço. Eu falei, depende no que for. Ele falou, vem cá, meu irmão. Você não é aquele cara lá, o comediante baião que conta umas piadas? Eu falei, eu falei, amanhã. Eu falei, aham. Ele falou, negão, eu assisto os seus vídeos. É você mesmo. Eu falei, meu irmão, se não fosse eu, ia ser eu. Não importa quem seja eu, vem me buscar. Você vem mesmo. Ele falou, se for você, eu vou. Eu falei, vem, mas você vem? É muito bom. Caralho, eu ia fazer um texto, fiz outro. Maconha boa da porra. Voltando pro assunto de ser adulto, né? A maior da história foi que o cara chegou, ele me olhou e falou assim, rapaz, é você mesmo, velho. Eu falei, sou eu. Ele falou, vem cá, você tem como gravar ouvida pra minha mãe? Eu falei, eu gravo pra mãe, pra tia, pra filha. Você me levando da morte, eu tô aqui. Chegou no meu destino, ele, porra, bora gravar ouvida. Ele ligou a luz interna, eu falei, saia do carro. Eu gostei de botar em feira. Eu morei aqui cinco anos, você sabe? Não. Eu morei aqui. Eu passei em casa sufoco. Você, maluco, morava aqui, eu fazia show em Salvador. E aí, toda vez, eu ia ali, ligeirinho. Pra quem já foi, sabe que o satanás fica lá assim. O cara que chama, fica sempre o cara chamando, né? Salvador, Salvador, Salvador. E lá em Salvador, o cara fica feira, 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 feira. É uma repetição maluca, você desachapado às vezes, o cara, Salvador, Salvador, Salvador. Você fala, eu tô em Salvador. Pegava muito ligeirinho, velho, muito ligeirinho. Aí, teve um dia que eu fui pegar na rodoviária, né, que fica lindo. E aí, eu cheguei lá e tava o cara chamando pra ir pra Salvador, né? Salvador, meu irmão, Salvador, Uberto do Jamaica. Falei, é comigo, palhaço. Vai pra Salvador, né, então? Falei, eu vou pra Salvador. Aí, o cara vai, vai com o parceiro ali, ó. Vai no pé, volta no outro. Falei, como assim, ele é, pô? O cara vai no pé e volta no outro. Esperei 15 minutos. Quando o cara voltou, assim, tô querendo julgar, não. Aí, eu percebi que o cara só tinha uma peste. Eu falei, ô, meu irmão, tô querendo desfazer do colega, não. Mas, é ele que vai dirigindo. O cara falou, é ele, meu. Aí, é bom, vai no pé e volta no outro. Falei, só tem um. Não tem nem como votar no outro. É, vai no um, volta no um. Falei, não, pô, ele é bom, pô. O cara é bom. Falei, meu irmão, ele pode ser o caralho. Eu vou daqui pra Salvador com o maluco. Ele só tem uma pedra, né? O cara falou, não, pô, fica suave que o carro é automático. Eu falei, meu irmão. Qual é a parte que o maluco é capiga que você não entendeu ainda? Ele, não, pô, fica suave. Aí, o capiga veio, né? O maluco, porra, de extremidão. Falou, Racha, tá com medo de mim? Falei, não. Eu tô com medo da falta. Aí, ele falou assim, ele falou, não, mas fique tranquilo, fique tranquilo. Que aqui foi um acidente que eu sofri. Falei, meu irmão, eu tô com dois filhos meus, pequeno, pequeno. Foi um acidente de como? Ele falou, então, fazer ligeirinho. Aí, eu falei, me conte mais, afro, de um acidente. Ele falou, negão, porra. E aí, eu corri, porque eu vou devagar, né? Eu vou na manha. Eu falei, na manha, é pra perder uma perna? Falou, foi, pô. Aí, sem querer, no acidente, aí eu bati, perdi a perna. Mas, tá tudo bem. Eu falei, pra você. Eu quero ir do jeito que eu tô agora, negão. Ele falou, não, rapaz, eu vou devagar, que é coisa pouca. Olha, irmão, eu vou dizer pra você. Eu já vi nego correr. Agora, igual aquele capenga, faz assim. Eu juro pra você, eu passei pela Via Bahia, eu vi a perna do capenga assim, ó. O pior disso tudo é que o capenga não tomava conhecimento do meu medo. Eu falava, meu irmão, você tá muito rápido. Ele olhava pra trás e falava, meu irmão, fique calmo. Foque na pista, negão. Ele falou, não, rapaz, tá tranquilo. Eu juro pra você, teve uma hora que a gente passou no radar a 172 por hora. Ele tava no espinho. Ele nem chamava de espinho. Eu falei, meu irmão, esse carro aqui é o quê? Ele falou, no espinho. Eu falei, negão, você passou a 172 no radar. Ele falou, a culpa não é minha, não é de quem botou. É bom o negócio desse. Eu lembro que uma hora a gente passou numa curva muito rápida. E ele empolgado, tinha uma menina do lado dele, ele todo empolgado. Ele falou, nega, aqui quando eu pego... Eu falei, irmão, você pode focar na viagem. Ele falou, meu irmão, se eu sou bom, eu faço aqui assim, olha. Eu falei, vai fazer olhando essa porra. Eu chateado, todo mundo tranquilo dentro do carro, só eu, puto. E aí, foi uma hora que ele veio virado na desgraça. Que ele virou a curva, meu irmão. Eu juro pra você, a Federal tava assim, olha. Doideira da porra, e eu fui agora pra Jacobina fazer show em Jacobina. Aí, eu tava indo pra Jacobina, aí a produção de Jacobina falou assim, Jordan, o motorista vai te buscar aí. Vai chegar aí amanhã às 12 horas. Eu falei, tá bom. Aí, eu tô no hotel. Chegou o produtor de lá e o motorista. Eu falei, meu irmão, desça do carro aí. Eu quero ver você em pé. O cara saiu, o nome do cara era Nen. Eu falei, aí, meu irmão, você tá bem? Ele falou, eu tô bem, pô. 25 anos aí, ó. Eu falei, eu não lhe perguntei nada. Vamos chegar lá em Jacobina bem? Ele falou, vamos, pô. Aqui, coisa pouca. Aqui, eu conheço aqui. Eu trabalhei muito aqui, dirigindo aqui. Eu falei, eu não vou nem perguntar no que é. Ele falou, você tá feliz de ir pra lá? Eu falei, eu primeiro quero chegar. E aí, quando eu chegar, a gente conversa. Ele falou, não, pô, daqui pra lá é rápido. Eu falei, quanto tempo? Ele falou, ah, dá umas duas horas e meia, três horas. Eu falei, é mesmo? Você vai à conta? Ele falou, ah, eu vou devagar. Eu vou ali 140, 160, eu vou. Eu falei, isso é devagar, Nen. Então, ele é devagar, pô. Lá vai a gente pra pista. A gente nem saiu de feira. Ele viu um caminhão. Ele parou do lado do caminhão. Eu falei, eu nem parou. Por quê? Ele falou, aqui é conhecido. Eu vou deixar o cara sozinho aqui, desamparado? Aí, ele perguntou o cara o que era. O cara falou, não, não tem problema nenhum, não. Aí, tá gente indo pra estrada. O bagulho rolando, aí, chegando, né? Aí, tem hora que ele falou assim, pô, eu pilotava ambulância. Eu falei, mesmo uma parte que eu não lhe perguntei, você não entendeu ainda? Ele falou, não, pô, eu dirigi ambulância aqui. Tem mais de 26 anos dirigindo ambulância. Já peguei tanta gente aí nessa estrada morrendo aí. Eu falei, tomara que ninguém pegue a gente hoje, né? Aí, tá gente pilotando. Eu tenho medo das estradas, que tem uma cruz. Você vai passando uma curva, tem três cruzes. Claramente, alguém morreu ali, né? Aí, o curioso, perguntei pra mim, eu falei, nem, essas cruzes na pista, é o quê? Ele falou, não, o povo da igreja. Nem me tirou. Pra vai a gente focando pra Jacobina, né? A viagem que era pra 12 e meia, já tava 12 e 10, a gente já ia chegar em 12 e 10. Eu falei, eu tenho dois filhos, né? Vai com calma, ele, rapaz, eu era de ambulância. Fica tranquilo. Chegamos na cidade, Jacobina, e paramos no semáforo. O motrista, assim, um cara da moto, assim, do lado, ficou olhando pra mim, né? E nem fingindo que não tava mesmo. Eu olhei pra mim, minha produtora, e falei, salto. Quase o celular, mas... Olha, o motorista olhando pra mim, nem sério pra frente. Falei, nem tem culpa aqui. O cara olhou pra ele e falou, ô, meu irmão, você não é o motorista da ambulância aqui de Jacobina? A Inê, sou eu, 25 anos. Conheço tudo aí. O cara falou, rapaz, era você mesmo, motorista? Aí, nem falou, era, foi o quê? O cara falou, rapaz, eu sofro um acidente de moto. E foi uma ambulância daqui de Jacobina me pegar. Era você, negão? Nem falou, era eu. O cara falou, tava levando oco, filada. Eu, fofoqueiro que eu sou, eu falei, se nem é bom. Ele vem devagar, é 160, 140. Pela de Santana, a gente vai se divertir pra caralho hoje. Tá, meu irmão, vai bichar, meu irmão. Filada puta! É sobre isso, caralho. É sobre isso, porra. Ele vai voltar? Filada puta desse. Só chuta a bingada da direita. Pra ele, a porra. É sobre isso, você vê? A ponto que a pessoa se sentem bem de fazer piada com o próprio bagulho que tá acontecendo. Caralho, que maluco de foto. Caralho. Meu irmão, sente assim. De ladinho, meu irmão. Ah, meu irmão, meu irmão, quero te agradecer por você ter votado, ter feito essa piada, gente. Muito obrigado, bate uma mão pra você. É sobre isso, você viu, professor? Você viu? Eu amo a comédia, eu amo a comédia. Clima boa, né? Não tá o clima bom? Minha rola tá desse tamanho já. Por que que eu sou baiano? Eu tô frio da porra. Do nada você acorda de manhã, 28 graus. Eu ia fazer a barba. Fui de bermuda, camiseta e sandália. Deu uma hora, 18 graus. Eu falei, que isso? Não entendi nada. O cara que corre o meu cabelo falou, vai pra praia. Eu falei, é que eu teria praia. Eu achei que ia tá só. Gosto demais em São Paulo. Tô me adaptando aqui. Uma tosse dessa um ano e meio atrás era um problema na porra aí. Não é não, meu, porra. Ainda bem que passou essa porra já, né, meu? Caralho, eu não gritava, havia alguém tossido do lado. Eu não me preocupei, né? Porque não morreu nenhuma corrida, né? Na moral mesmo, na moral, de todos vocês que estão aqui, me respondam a um de vocês que conhece um cidadão que fume maconha que hoje não tá aqui entre nós. Isso não podia ser dito. Não podia. Imagine você. Se chega um médico na televisão e fala assim, ó. Todos os macoeiros. Nenhum macoeiro vai morrer no Covid. Sabe quem ia ficar puto? Aquele filar da puta lá do Siqueira Júnior, né? Ele ia ficar muito puto porque ele gosta de falar que macoeiro dá o cu. É o seu cu, viado. Eu tô vivo. Ele quase morreu. Eu sou macoeiro. Nem passei sufoco. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Eu tô vivo. É bom, mas ia ser foda dizer a todo mundo que fumar maconha não é morrer de Covid. Do nada as véia na biqueira. Imagina o clima. Minha avó baixastral do jeito que é. Minha avó chegando na boca de fumo, falou pro menino fumo. Bora, viado, me dê. Te dá o quê, tia? Maconha que eu não quero morrer. Doideira, doideira. Eu tô fazendo show agora, tá ligado? Eu tô fazendo show em vários lugares assim. E eu tô ganhando vários presentes, velho. E eu não sei por quê, mas vários presentes que eu ganho é de maconha. Juro. Fui fazer show agora em Feira de Santana, né? Que é a cidade que eu fiz estandar pela primeira vez. Aí eu fui lá fazer show, ganhei 12 brownies. Teve uma moça que chegou pra mim e falou assim, o meu não tem maconha não. Eu olhei pra ela e falei, então eu nem quero. O outro parceiro olhou pra mim e falou, meu irmão, eu trouxe seis aí, ó. Tem dois que tem maconha e quatro não tem. Aí eu falei, aí é surpresa! Aí joguei tudo num saco, né? Tava tudo num saco. Aí lá também mora minha ex-mulher e meus filhos, né? Aí eu misturei tudo. E descesse a minha ex-esposa. E aí levei mais seis pra casa, né? E eu fui pra casa de minha avó. Aí do nada eu tô em casa, minha ex-esposa Carolina me manda um áudio, né? Ela manda um áudio e ela fala, seu jovem, né? Menino, e esse brownies? Eu falei, tá gostoso? Ela falou, ah, mas não sei. Eu falei, o que foi que teve? Ela falou, eu tô chapada. Eu falei, o que foi? Ela falou, o menino sabe o que é pior? Eu falei, é o quê? Eu dei a Juan. Eu falei, cadê o menino? Ela falou, tá dormindo desde onze horas. Gostei, eu levei pra minha cara também, né? E minha avó gosta de doce. E velho, quando vê doce, ele não pergunta o que é, né? Aí eu deixei mais seis na cama, né? Aí eu saí e voltei, só tinha dois, né? E minha avó andando pra mim lentinha, lentinha. Eu falei, minha avó, o que foi? Aí minha avó me olhou e falou, ah... Eu falei, minha avó, o que foi? Ela falou, Matheus... Eu acordei bem. O corpo tá quente. Eu tô assim, ah... Eu falei, minha avó, o que foi? Ela, Matheus... Eu acho que eu vou ficar gripada. O fórum foi que eu não comia um brownie desse. Levei a lomba para a família toda. Eu gosto de São Paulo, eu gosto de estar aqui. Sabe o que eu gosto aqui? Eu estou começando a conhecer agora. Agora eu sei onde é um lugar perigoso. Antigamente eu ia para Osasco tranquilo. Agora eu vou sabendo. Quando eu cheguei aqui, tinha uma parada que eu gostava muito, que era a Praça Rússia. Lá é bolo, hein? Lá do nada você está lá, tem skate, pizza e droga. O cara passa falando para você, o cara vem vendendo pizza, mas ele fala assim, maconha? E só entende que é maconheiro. O que é maconha nem sai da boca dele, ele só fala assim, maconha? E aí eu recém-chegado, não sabia como era o esquema. Aí ele falou assim, quiser pizza, tem pizza também. Eu falei, maconha tem? Aí, porra, né? O clima tenso lá na Praça Rússia. Que do nada você está fumando baseada, vem uma viatura. E o policial passa assim, ó. E aí toda vez que eu estou lá, que aí eu estou fumando um, que passa a viatura, eu finge que não estou vendo. E dá para desconfiar logo que tem alguma coisa errada, porque eu estou rindo, não tem nem graça. Aí foi, falei, tem um dia que eu estava lá assim de quebrada, os caras, não, pô, fique tranquilo. Eu falei, não tem como ficar tranquilo, nego. Dá para ver na cara daqueles polícias que eles estão sozinhos. Eu vou lhe pegar já, já. Doideira, eu comi uma pizza, nego, de marguerita, naquela Praça Rússia. Que eu juro para vocês, eu comi a pizza. E aí daqui a pouco eu comi uma fatia, eu comi duas, eu estava andando igual a minha avó, né? Aí o cara falou, meu irmão, você está bem? Eu falei, rapaz, não sei. Eu acho que eu vou ficar gripado. O que é da Bahia aí e fala, eu? Eu! Olá, você é da onde lá, meu irmão? Eu sou de interior de Feira. Feira já é interior? Como é o cara do interior do interior, parece que é a tua música, interior do interior. Você é da onde, Santo Estrela, meu irmão? Não, Itatim. Itatim? Aonde? Itatim. Itatim, que ainda é o interior do interior, meu irmão. Porra, aí você me fodeu, né? Às vezes eu falo assim, eu moro lá mesmo, é lá, é lá, é lá. Tá aqui, tá de bobeira, meu irmão? E fazer o que aqui? É, pra... pra nada, né? É isso. Às vezes, como rola com a tia, ela tem que ir pra algum lugar, né? E a tia dele tá achando que ele veio jogar bola, né? Ele veio jogar bola, meu irmão. O pior é fora, né, meu irmão? Você vai, Itatim, tá de bobeira, ele trabalha com o quê? Vocês são muito para o cu, meu irmão. Vocês são para o cu, ele trabalha com o quê, meu irmão? Pedida? Não. Não. Os senhores falaram, não, 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 não falo. Na cabeça dele, na cabeça dele, na cabeça dele, tá assim, meu Deus, eu trabalho com o quê? Meu Deus do céu, o que eu faço? Meu Deus, eu sou ladrãozinho. Oi, 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 né? Eu falei, você trabalha com o quê? Trabalha no Brasil. É isso, pô, é isso, cara, ajudante de perder, pô. Tá há quanto tempo aqui já, veja? Um ano e seis e meio. É isso. Falou pra você, ele tá na cadeia, pô. Falou que tá tirando cadeia, tá aqui há quanto tempo? Eu tô aqui há um ano e seis e meio. Essa desgraça aqui, meu irmão, que ele tá culto, que ele é igual a mim, maluqueiro, favelado, ele tá sentindo foda na favela, ele tá sentindo. Cada hora que ele olha, ele fala, caralho, cadê os parceiros na favela aqui? Mas veio a fofogueira pra ele passar, falava assim, fudeu, tio. O que é ele? Ele não tá sentindo foda. Vai voltar culto, já sabe? Só com o Lucana lá morrer. Claro, que hora de voltar, você é bobo? O cara falou, o cara ligou pra cara, falou, não ia posso contar, mãe. Volto pra você ver. Volto pra você ver esse macio, pra mim, chutei aqui. Doideiro, doideiro. Quem é ma baiana? Quem é ma baiana? Quem é ma baiana? Ma baiana? Eu tô até medo. Você não, meu irmão. Você sabe lá, bobo? É, em cá. Porra, o de cá, porra, o de cá falou de jeito. Mas você quer polícia, sabe a porra? Vem fazer o que aqui, meu irmão? Eu tô engenheiro. É isso, meu irmão. Eu tô com um projeto aqui de prestação, de introdução. Eu vou fazer dois anos. Mas, em dezembro, a gente tá lutando pra Bahia. Eu entendi, meu irmão, eu entendi. Bora, viu? Eu vou esperar mais uma pra ver se tá certo. Pelo mesmo tempo de semana, eu falei o que tá fazendo aqui, meu irmão. Mas isso aí que você faz é o quê, meu irmão? Me diga aí. Eu sou engenheiro de produção. Eu trabalho com cultura de aberto. Entendi. Entendi. Eu organizo o sistema pra porra tudo descer, né? É, o quê? Eu não entendi nada. Você lá que desgraça ele faz? Você é maluco, cara. Você entendeu o que ele faz bem? Você entendeu? Eu prefiro o seu, que eu entendi. Porra, irmão. A gente queimada fora. Queimada, queimada. Não, salve, queimada, Bahia. Cadê? Você é da onde, meu irmão? Salvador. Salvador, da onde lá? Simonsílio. Simonsílio. Não é Salvador. Não é Salvador. Calma, não bate no cara, não, cara. Eu não passei no primeiro. O bilhete aqui é do interior. Você também é do interior. Aí tá porra lá em cima do telefone. Eu falei de lá agora, porra. Tá fazendo o quê aqui, meu irmão? Tô trabalhando. De quê? De quê? Açougueiro. Açougueiro. Ele tá casco aí? Tô. É de lá ou é daqui? Também, cara. De lá também? É. E isso tava ruim lá assim, foi? Oi? Tava ruim lá assim? Que o cara veio, o cara começou assim. Não trouxe a mulher, meu Deus. A moça entra num barco sem saída da porra, moça. Com a casa lá, tudo tranquilo. O cara, bora, 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 bora. Mas eu ganhei uma derroia em fazer desgraça. Eu tô saindo passando e mexendo, gente. Grandeiro, meu irmão. Dordeiro, satisfação receber vocês no meu show. A galera que é daqui de Maringá falando assim, querido. Vai fazer o show pra Bahia? Vai pra Bahia. Tá fimando, meu irmão? Vim aí pra dar uma sala, pra você mostrar que ele se conhece. O cara chega no trabalho, um rato, seu primeiro parceiro, que é lá de Salvador. Você ainda olha aí, meu irmão? Pouca do Rio. Ó aí. Eu falei o quê, porra? Salvador, cara, cara. Eu conheci daqui, meu. Tá morando aqui, meu irmão? Tô trabalhando aqui. Tô trabalhando aqui. Tá falando de quê? Ai, 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 ai. Morte, isso aí pra tá... Isso aí pra tá planejando a sala com o banco. É doce, meu irmão. Ô, Anil, tá trabalhando com o quê, meu irmão? Suprimento. Suprimento? É. De baré. Refinaria? Eu assisti Blackmag, viu cara? Blackmag e Refinaria, né? Floroate, ó! Ó lá a piada! Ali é na vera, né, doutor Blackmag? Refinaria lá, meu irmão, você faz o que lá? Faz o suplemento? É IPVC? É IPVC? É IPVC? É IPVC? É IPVC? É IPVC? O que é assunto pra mim? O cara desistiu, mas não tá mais com essas paradas aí, não corre! Dizem, meu irmão, é que eu sou negu pra essas paradas, me explica direito que eu quero entender, porque é verdade, você tá roubando tudo aqui essa parada! O cara ficou na dúvida! O que é aí, meu irmão? O ICB tá aqui há quanto tempo já? Tem... uma semana! Eu até quero fazer fofoca com o nome dos outros, hein? Mas esse maluco não tá entregando tudo, cara! Aí uma semana tá aqui, tá com a namorada, tá com quem? Tá com os brother aí! Tá com os brother aí, meu irmão? Vocês são da ordem de lá também? Tá com o ano, tá com o ano! Aí é três! Tem mais? Tem mais? Só tem esse? Tá bem! É um... É uma série padrão! Tá aí! Cuidado a trelo! Cuidado a trelo! Boa nenhuma, meu irmão! Brincadeira! Muito obrigado por você sair de Salvador e colar no meu show! Pra mim é sempre muito importante conhecer o meu nome de Salvador, então, meu irmão! Muito obrigado! De verdade mesmo! De verdade pela presença! Era pra bater o pau. Tudo bem, irmão? Você tá confirmando também? Você é da onde? Desconfirma. É? É, poxa. Não é que isso, é minha letra. Não é? Próximo, ele é de lado. Tá com a namorada dele? Tudo bem, irmão? É namorado, não é? Eita! Eu falei a namorada, ele também não desconfirmou. Tudo bem, irmão? Como é seu nome? Dicionou, irmão? Dicionou, irmão? Ana? É, eu não perguntei. Eu gosto de um cara ansioso. Eu não ia perguntar. Eles sabem o que eu vou perguntar. Você é da onde? Assim que funciona. Porra, eu odeio a pessoa ansiosa. Sobe minha piada toda. Isso é dia do Belém, meu. Barro Preto, Curuzul, Liberdade, dia 8. É isso aí, da Central. Da Central. Há um choque. Na Central, na Liberdade. Pra quem não sabe, lá a oficina chora e a mãe não vê. Às vezes a mãe não vê que ele já morreu. Entendeu? Pô, não come, né, meu irmão? Tá morando aqui, meu irmão? Não, não. Não, assim. Isso aí tá tudo mucunado. Eu tô separado. Você trabalha com o que, meu irmão? Eu tô caindo. Isso aí é, meu irmão, meu irmão. Caramba de Deus, meu irmão. Vamos se acertar aqui, meu irmão. Vai te dar conta desse assalto, meu irmão. Porque, porra, não é possível, meu irmão. Você nunca viu ele lá, não? Você já viu ele lá, meu irmão? Você já viu ele lá, meu irmão? Você já viu ele lá, meu irmão? Você já viu o mesmo bandido, filha da fruta. A Petrobras não tem nem que achar, essa porra. Que história boa. Às vezes o satanás, aliás, ficava com pedra. E aí, você tá aqui, meu irmão. Uma semana, ainda manda a vizinha ali também. Tá com a moça aí. Conhece assim, uma semana, conheceu e eu trouxe. Aí, ela falou assim, é, 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 é. É, é, é. É, é. É, é. É, é, é. É, 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 é. É, é. Com o mesmo lugar. Aí, está que querendo se pegar, é? Já se pegou, meu irmão? Tu bando viu? É, não, 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 não. É, 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 é. É, é. É, é. Esse negão saiu de cara pensando, hoje eu vou voltar sim, meu irmão. Qualquer coisinha me falou, eu tô... Ai, essa pessoa tá muito foda. Eu ainda tô pensando na formação da quadrilha, sabia, velho? Caralho, meu irmão, que foda, meu irmão, que foda. Tem mais alguém de Salvador? Tem mais alguém da Bahia? Vamos lá no fogo. Trabalha aonde, meu irmão? Aonde? O índio é o quê? Porque os clientes tão ficando fome nessa porra, caralho. Bate em palma, caralho. Entendeu? O negão falou, não sou ladrão, não, viu, velho? Às vezes eu... Às vezes eu fico pensando... O que é que muda da pessoa, na vida da pessoa, que não fuma maconha e me vê chapado? Olha pra mim e faz... Você tá chapado aí? Eu falo... Vai mudar o quê a sua vida? Doideira, né, velho? Foda, velho. Tô fumando uma maconha bem forte agora. Bem forte. Eu tô sendo também bem reconhecido, tá ligado? Pelo meu trampo. E aí, às vezes, eu encontro um fã que fuma maconha. Só que assim, às vezes, o cara bolou e você não sabe o que é, velho. Tava lá, não, um dia, no outro dia. Passou um negão, olhou pra mim e falou... O negão ali conheço. Você me conhece de onde, pai? O cara falou... Rapaz, tô olhando, não tô lembrando. Ó meu cu, olhando a conversa, meu cu. Você não lembra de mim de onde, amigo? O cara falou... Rapaz, sei lá, velho. Olha, fique de lado aí. Falei, de lado, meu. Por que de lado? Eu quero ver de pé-fio. Fiquei de lado. Ele falou... Vem cá, velho. Você não é aquele cara lá que faz piada? Sai das piadas, né? Falei, eu faço. Ele é, rapaz... Yuri Maçal, né? Salve, meu irmão Yuri. É bom demais, velho. É bom demais ser reconhecido, que os parceiros vêm e lhe oferecem a jamba, pai. Tô lá de quebrada, o parceiro falou... Rapaz, eu conheço o mesmo. Você é de Salvador, hein? Falei, eu sou, você é de onde? Eu falei, é que você é a polícia, negão. Não quero saber de onde você é. Eu falei, vai mudar em quê? Ele fala e de onde é. Eu falei, eu não vou falar. Ele fala, é, rapaz. Eu falei, você vai botar um baseado? Vai me dar uma facada? O que é que vai acontecer? Ele falou, eu tô aqui, tô aqui, quer dar forte, viu? Eu falei, é da forte aí, dá onde? Eu tô desatualizado em Salvador, eu tô morando em São Paulo, eu vim aqui, eu fico sem saber das coisas. Eu não encontro os parceiros, eu quero saber de coisas importantes. Inclusive, eu acho que é de uma falta de respeito, sem tamanho. O governo do estado da Bahia fazer uma reforma, mudar a cor da viatura. E não comunicar isso a todo mundo? Como assim, negão? Eu tava na Pituba outro dia, na Carta Daniel Ferreira, como é de antes também, só que é na Pituba, eu sou preto, Pituba, olha aí. Não entende, não? Tô eu lá parado, de quebrada, bicho. Aí, pô, eu tô lá parado, o carro dobrou a rua, eu olhei. Eu olhei assim, eu vi rosa. Falei, rosa? É carro da Mary Kay. O carro vem andando, quando chegou na minha frente, era a Rondéspera. Eu falei, Rondéspera e rosa? Que porra é essa? É carro da Nesquik? Fiquei puto. Não, não pode fazer essas mudanças sem comunicar aos macoelhos. Porque eu recebi de mensagem da galera falando, Ô, Jordan, preocupado. O cara mandou um rádio pra mim, velho. Ô, Jordan, se ligue, viu? A viatura aqui na Bahia mudou. Eu falei, meu irmão, você tá devendo, hein? Eu falei, não. Eu falei, por que você tá falando baixinho assim, velho? Venderam? Aí, pô, né, velho? Esqueci onde eu tava, e a porra. Olha aí. Você tava onde, hein? Peraí, peraí, peraí. Fiquei maluco, ai. Tô me sentindo no sonho, o povo falando, sai, sai, eu não sei. Do quê? Essa porra é aí mesmo. Uma coisa do maluco era tão forte que eu fumei terça-feira, até agora eu não voltei. Falei, de onde é? Ele falou, da gamborra. Falei, que isso? Fumei, eu cheguei em casa assim, ó. Minha vó, o que foi? Ô, golô, golô. Caralho, parecendo que ia dar um derrame. Eu, né, não? Caralho. Meu avô falou, essa foi da onde? Eu falei, da gamborra. O cara falou que não era nem na mais braba. Tô falando, é uma maconha forte, é uma maconha que bate, velho, é foda, tá ligado? Que eu não sou a pessoa, um amigo que é você morreria do meu lado. Que eu não sirvo pra você morrer perto de mim. Porque eu não sei cuidar de alguém que tá morrendo. Sai com um amigo meu, Robério. Robério, a gente foi pro Barradão. Quem vai pro Barradão, tá ligado? Que é um calor da desgraça. O satanás fica assim lá dentro. É um calor da porra. O santuário é isso. É calor, é quentura. Só que não combina com maconha forte. E o Robério não sabia do projeto. Peguei o primeiro baseado, fomei o Robério. Passei pra ele. Ele pegou. Eu falei, por que você fez? Eu que sou o dono, só fiz. Ele, não, pra aqui tá tranquilo. Eu falei, tá tranquilo. Ele aí de novo. Eu falei, tá se aplicando. Falei, a Bezerra, tá assim, ué? Eu ouro. Aí, formamos um baseado. Vitória fez um gol, o jogo acontecendo. Tava um clima maravilhoso. Aí eu falei, vou registrar esse momento. Vou tirar uma selfie com todo mundo. Tava eu, o Robério, o meu filho, o meu irmão. Então eu falei, vou tirar uma foto. Aí eu peguei o celular. E mirei pra todo mundo. Aí eu... Falei, rapaz, cadê o Robério? Aí eu vi meu irmão, vi meu filho. Falei, rapaz, e o Robério? Falei, eu vou procurar o Robério. Falei, caralho. Baixei o celular. Quando eu olhei... O Robério tava assim. Você nem explicava, bicho. Na perna de um cara que a gente nem conhecia. E ele com o zonhão da porra regalada assim, né? Eu falei, o que foi, Robério? Ele bateu tudo! Falei, você tá sentindo o que, Leuton? Tu morreu! Caralho. E o Robério morreu. Em vez de eu ajudar ele, eu não. Falei, Robério, você vai morrer no Barradão, né, Robério? Você é idiota, o Vitória ganhando, você vai morrer agora, velho? É uma doideira, uma doideira nociva. É uma pessoa que vai morrer perto de mim. Saí com a moça outro dia. Aí ela falou, Jordan, você vai levar maconha? Eu falei, eu sou da igreja. Deveu um embaseado pra gente, né? Aí o embaseado era um pouquinho forte, né? Aí eu falei pra ela, na hora que você for fumar, tome cuidado, porque é da forte. Robério. Fiquei mandando mensagem pra ele, três dias, você tá bem, meu compadre? Aí ela falou, não, Jordan, eu tô acostumado, eu fumo demais. Eu falei, o Robério também tá, velho. Não, não, fica tranquilo. Aí eu fiquei tranquilo, tá ligado? Aí, pô, a gente foi fumando, ela tomando uma rádio, que eu tomei, bebendo uma rádio, que eu sou ruim de beber, tomei três, já fico logo doidão, mano. Eu sou aquele bebê que eu assumo. Eu olho pra pessoa, eu fico assim, ó. Aí a pessoa, o que foi? Eu tô achapada. Eu sou esse bebê. Aí ela, porra, bebeu quatro, cinco rádio, tome de maconha. Eu aí, peguei o baseado, passei pra ela, ela... Eu olhei, né? Peguei, dei pra ela, ela ia... Eu falei, moça, eu conheço, não vai de vez. Ela falou, Jorge, eu tô acostumado. Falei, se eu tenho o quê, ela vai com o solo. Falei, vamos embora, vamos pra casa, tá ligado? Aí a gente foi pra casa, chegando no caminho de casa, ela, sua avô, não deu uma palavra, tá ligado? Eu também não dei palavra nenhuma, porque eu sou ruim. É, eu sou ruim, sou ruim de fazer. E a pessoa tava comigo, mas eu tava assim, de quebrado. Aí a gente chegou em casa. Aí ela sentou na ponta da cama, assim, ficou me olhando dezesseis minutos. E cada vez que ela olhando, ela ia fazer um movimento estranho, que eu não entendia. Primeiro momento, ela me olhou, olhou pra mim e fez... Eu falei, que porra é essa? Ela me olhou de novo, ela... E eu já com medo, né, meu irmão? Meu cu já aqui, ó. Falei, pelo amor de Deus, tá dando derrame, hein, moça? Falei, de novo, olhando pra mim, do nada, ela olhando, ah... Eu parei, eu falei, moço, minha família toda é da Macumba, né? Toda vez que tem alguém nesse movimento, fazendo essa coisa, tem alguma entidade chegando. E eu tô olhando você, tá igualzinho, minha avó recebendo, acabou. E eu tô olhando pra você, eu tô começando a ficar com dúvida. Ela olhou pra mim e falou, que dúvida? Eu falei, eu não sei se eu vou comer você ou Maria Padilha, não sei. Aí ela olhou pra mim e falou, Jordan, eu acho que eu não tô bem, não. Eu falei, você tá com o quê? Ela, ó, Gungu. Eu falei, moça, você tá... Você quer fazer alguma coisa? Ela, Gungu. Falei, moça, calma. Ela tirou a mão da boca, vomitou, né, velho? Eu quase vomitei também. Quando eu vi saindo, eu... Ela, o que foi? Eu falei, comeu feijão pra que peste, velho. Ela, eu acho que eu não tô bem. Eu falei, deita aí, pô, tá tranquilo, tá ligado? Eu quis mostrar que eu tava bem e que eu podia, né, limpar o bagulho todo. Só que era um vômito fedendo. Parecia churume. Eu falei, aí, moça, comeu gavião morto. Desgraça essa. Era sexta-feira, feijão fradinho. Tinha tudo. Falei, que nojo da desgraça, rapaz. E eu ia pegar o pano e falei, pra que fumou, filho de peste? Que desgrava, rapaz. Voltei com um pano e um balde, né, velho? Porra, toda vomitada assim, ó, olhando assim. Falei, eu vou limpar. E eu, aí... Joguei o pano com água, assim. Eu falei, eu não vou botar a mão, não, né, velho? Olha eu limpando. Eu não queria nem olhar. Teve uma hora que eu passei, que eu olhei, eu... Ela o que foi, eu... Aí ela olhou pra mim, tá ligado? Falou assim, Jordan, eu acho que depois de um clima desse, eu vomitei, né? E eu só pensando, eu não vou lhe beijar nem com a pele. Que eu tô... Ela falou, então, né, Jordan, eu acho que depois de um clima desse, não tem por que eu ficar aqui, né? Eu acho que eu vou embora. Eu quis ser educado. E o pai, eu falei, não, eu fiquei tranquilo. Eu que levo. Falei, você mora onde? Ela falou, pari, pô. Não, não. Falei pra ela, eu falei, dorme aí, dorme aí, pô. Não, passar pela cidade de baixo, fedor de peixe, da porra. Tá um doideiro. Ela falou, Jordan, eu acho que eu vou pra casa de minha avó, entendeu? Que é lá em Castelo Branco. Eu falei, porra! Era melhor eu não falar mais nada. Ela, não, mas lá na rua da minha avó é muito tranquilo, tá ligado? Lá é tudo tranquilo. Minha avó mora lá há mais de 48 anos. Eu falei, sua avó, ela é preta e rasta-faz? Ela falou, não. Falei, ai, 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 ai. Falei, eu me conheço, eu sei onde eu mando. Ela falou, não, vamos embora. Eu falei, vamos embora. E eu vou dizer pra vocês, é de uma conquista sem tamanho essa, tá ligado? Que eu queria compartilhar com vocês. 8 anos de comédia, tá ligado? Eu consegui, porra, ajeitar minhas paradas, ajeitar os bagulhos. E eu, porra, comprei um carro, vocês acreditam? Não, não, não bate a palma, não. É financiado, peraí. Eu nem paguei, vai partir pra quê? Essa é dor. Porra, velho. A gente, quando tem um carro, é foda, né? Se a gente fica, né? Eu falei, vou comprar um carro que vai aparecer várias coisas pra fazer. Eu tenho coisa pra fazer, hein? Aí eu comprei o carro. Não pareceu nada. Eu moro lá no Giver, teve um dia que eu peguei o carro. Fui numa bonocor e voltei. Não tinha nada. É foda ter um carro, tá ligado? Aí eu falei, pô, peguei meu carro, falei, vou levar lá na casa da Valdeira. Cheguei lá na casa da Valdeira, Castelo Branco, né? Pra Castelo Branco, a gente tá ligado qual é que é de mim, né? Máximo do respeitivo. Falei, vou botar logo meu carro na frente da casa dela. Por que na frente? Eu chego na porta, eu já vejo. Não é não? Botei. Aí botei. Tá gente na cozinha, né? Clima gostosinho, velho. Oi? Aí? Vou matar a gente na cozinha. O clima gostosinho. Ela veio no meu ouvido, baixinho. Aí falou assim, ó. Ela disse. Falei. Eu falei. Disse o quê? Ela falou, aqui é tranquilo. Eu olhei pra ela, eu falei. O jogo só acaba quando o juiz habita. Quando eu tiver luz de velho, eu comemoro. E aí o clima gostosinho. Eu tô da rubiado. Do nada. Pá! Tá, 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 tá. Meu pau primeiro. Pá! 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 Falei, porra, tiro. Qual é a primeira reação do tiro? Se abaixar. Eu me abaixei na cozinha dela. Eu falei. Cozinha na casa, quando eu tenho tiro, é o lugar mais seguro. Ela tava abaixada também. De novo. Rá, tá, tá, tá. Pá, 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 pá. Ó ela. Eu vou sair. Eu falei. É a casa dela, ela tá saindo. Eu vou também. Vai se foder. Eu fui andando atrás dela, pô. Onde ela ia, eu tava atrás. Não queria nem saber. Meu pau, andando comigo. Bora, bora, bora. Vambora, hein. Se ligue, viu, negão. Aí a gente abaixou assim na frente da casa dela, onde eu via meu carro, velho. Fiquei em desespero, né, velho. Falei. Pá, 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 pá. Que desgraça eu vim pra Castelo Branco. Mais de onze horas já, velho. Aí, ela fofoqueira, velho. Curiosa pra desgraça, velho. Ela levantou, velho. Quando ela abaixou, ela já baixou em choque. Falei, o que foi, moça? Ela... Meu Deus. Falei, moça, que desgraça tá acontecendo. Falei, moça, eu quero cagar. O meu cu tá assim, ó. Ela, sem querer saber, velho, ela levantou de novo e aí baixou. Jordan, falei, fala, desgraça. Ela falou, Jordan, seu carro tá inseguro. Doideira, tua criança, o show é uma criancinha. Tá tudo bem, meu irmão? Tudo bem, moça? Tudo na paz? Olha, criancinha. Quantos anos tem? É meses? Não? Mano? Dois meses. Dois meses? Olha, nasceu outro dia. Tá só pra ter um poeta, né, meu irmão? Que doideira, né? É foda, criança, quando nasce, o cara aqui, ó. Da de manhã, de tarde, o cara assistindo o jornal. Porra, hoje tá foda o BATV, viu, velho? Doideira, né, meu irmão? Mas que bom que trouxe, que bom que trouxe. Aqui, criancinha, assim, não pode largar com ninguém. Tem que trazer, assim. Criança, assim, uma criança dessa atrapalha num show de comércio. Imagina a foda dos pais, sabe? Doideira, viu, meu irmão? Essa criança aí tá com dois meses aí. Doideira, doideira. Que é criança pequenininha assim. O pai vai preparando, pai e mãe, quando chega o dia, né, de namorar. De fazer outro, que chama. Aí vai se preparando. A criança não tem nada a ver com isso. Mas ela se fode. Às vezes a criança que tem aqui, dois anos de idade, a criança nunca fez nada na vida dela de esporte. O pai e mãe combinam de transar. É nesse dia que ao acordar, a vida dessa criança vai virar um inferno. Porque de manhã a criança acordou, a mãe já olha pra criança falando. Vai dormir que hora? Que isso, minha mãe? Uxi, é nove horas da manhã que eu acordei agora. Minha mãe hoje vai dormir cedo, hoje. Vai dormir cedo hoje, não dê mole não, viu? O pai da cozinha, ó, ó. Vai dormir filar da puta. O pai sempre amou a criança. Quando é dia de fuder, cria um ódio da porra. O menino tem nada a ver. O menino olha, meu pai, eu quero sair. Vai sair pra porra nenhuma, não. O pai aí pensa, tem que deixar sair. Porque sair vai correr, correr vai cansar. Cansar, vai dormir cedo. Dormir cedo é o quê? É peça. O cara empolgado, o cara tá empolgado. Uma doideira, deixa a criança fazer tudo. O menino vai pra rua, corre. O pai pega a criança, leva pra praia, joga bola, joga frescobol. O menino nunca jogou frescobol. O braço mole, mole, o menino não aguenta mais. Vai jogar. Vai cansar, cheio de energia, energia. E é foda que nesse dia nunca usa aquele ditado que criança boa é criança que perturba. Nesse dia o pai usa criança boa é que dorme. E vai se preparando. Isso é foda, o menino cansado. Às vezes vai na técnica, vai na técnica. Que é o quê? Que é o que os pais pegam e compram o maracujá. Maracujá sempre dá certo, né? Não dá certo. O foda é que um dia normal compra R$16 de maracujá. Dá 9 litros. Você abre a geladeira, tem garrafa de todas as marcas. Coca, Fanta, Pepsi, tudo. É tudo suco de maracujá, né? Você bota o suco assim, você vê a lapa do outro lado assim. Opa! Dia da criança dormir cedo. R$16 de maracujá dá 200 ml. Os pais dá logo a criança, o menino toma, dá logo um derrame. É o menino. O menino querendo falar. O menino, o menino querendo falar. Vai fazer o quê? O outro morrer, não é eu? Dois anos no veneno, não é veneno? Só que o pai e mãe dá esse negócio à criança, meio dia, achando que só vai fazer efeito de noite. O maracujá é natural, de coisa natural, eu entendo. Eu entendo, eu entendo, isso aí eu entendo. O foda é que dá criança o suco cedo, meio dia. Puta que pariu, mano. Porra, o menino dorme em duas e meia. Você tem que foder no calor da desgraça. Porra, é foder com a pressão baixando, né? Você já, rapaz, você já experimentou foder no alto de ondina com 38 graus, só a cabeça. Aí o cara vai foder assim. Ô! Você tá bem com o cara? Opa! É uma doideira, velho, uma doideira. Que aí, às vezes, porra, quando tem criança, o sexo tem que ser na miúda. Não pode fazer barulho. Por que a criança tá dormindo? Como é que é fazer barulho? Entendeu? Então, às vezes, o povo que tem filho fala, ai, ai, ai. Foda que é um sexo que você tem que falar pouco. Tem que fazer pouco. Mas tem que dar tudo de si. Mas fazendo pouco. Então é uma mistura que, às vezes, não dá certo. O que foi, moça? O que foi que ela saiu? O outro, eu sei que aquela moça tava puta, falou de meu filho, eu vou embora. Eu não gostei. Não? Eu não botei filho no mundo pra neguinho falar, não. Que foda. Ainda bem que é. Vote mesmo, viu, moça? Fizera e corte. Se é o pai da criança, meu pai? É, troca a fralda também, seu caralho. Doideira. Aí é fora, mano. Que porra, às vezes, a criança tá lá dormindo, o casal tá lá todo empolgado. Não pode fazer alto, falar alto, né? Aí saem umas coisas poucas, não é? Eu vou tentar não ser tão obsceno. Aí tá aqui, né? Aí. Aí um cara... Porra. Aí ninguém fala lá, vai ver. Do lado, você só escuta um. Do lado, o cara... Tô manegona. Aí a nega não responde que... Essa é a hora que tem que ter aquele choro golfinho, né? Sabe como é que é o choro golfinho? É que do nada tá aqui, não pode muito fazer barulho, mas a pessoa fica só assim, ó. Do lado, você escuta um. Bota, negão. Às vezes o casal é branco, mas o racismo não faz diferença nenhuma essa hora, ninguém. Ninguém vai parar o rolê pra reclamar, ninguém. Diretamente de Salvador e Bahia, Jordan Matheus! Salve, maluca! Favela é favela nessa porra. Boa noite pra geral. É isso, amigo. Só pra eu saber quem é minha galera aqui. Quem foi que usou uma droga antes de vir? Só pra... Pra gente aí se enturmando, né? É sempre massa nessa hora que tem umas duas pessoas, três assim, que vem com alguém que não sabe que ela fumou uma maconha. E aí você pergunta, a pessoa fala... Ópa aí, ópa, ó. Maconheiro safado. Tá com o trem baseado no bolso. É muito massa. Tá geral aí de cima, geral também? Geral aí? Eu gosto de fazer show assim no lugar que tem em cima e embaixo, né? Porque eu sou de Salvador. E aí o carnaval tem o camarote e a pipoca. O camarote é a galera que pagou o mais caro pra ver a desgraça acontecer embaixo. Geral aqui embaixo é a galera que vai fazer a desgraça acontecer pra entreter o povo de cima. Isso é o carnaval de Salvador. Dodeira, tem alguém na Bahia? Quem é da Bahia que Deus sabe que é da Bahia? Quem é? Ah, aí, ó. O baiano é gente assim, é presepeiro. A gente é assim mesmo. E esse que é, sabe? Deus sabe aí, né? Você é da onde? Porra? Da Bahia, tem alguém na Bahia lá? É você? Eu? Você? É você mesmo, né? É suave, tranquila? Como é o seu nome? Como? Às vezes eu fico com medo, porque outro dia eu tava no show, eu fiz uma interação dessa com a pessoa, né? Eu falei, tem alguém na Bahia? E aí o cara foi, é? Eu falei, da onde é o cara? É eu. E eu de cá sem entender, eu falei, você é da onde, porra? O cara é eu. O cara do fundo dele gritou assim, o cara é mundo aí, porra. Fico na dúvida. Fale mais comigo, liga. Fale seu nome alto. Malena. Foi por isso que eu tava difícil compreender. Malena. Nome bonito, Malena. Vem de que, Malena? Vou lhe dizer da onde vem Malena, vou lhe dizer. Seu pai tava comendo água da porra. Chegou no cartório no dia de registrar, sua mãe falou, eu quero Milena. Seu pai comendo água da porra, fala, rapaz, bota o nome da minha... Malena aí, vá. Aí deu isso, liga. É o famoso... Errando que deu certo. Malena, você é da onde na Bahia? Você é da onde na Bahia? Salvador, Cidade Baixa? Qual é o bairro? Malena, eu acho que talvez eu vou fazer uma fona, eu acho. Se você trabalha dando aula pra menino, tem que fazer uma fona. Eu só fumei uma maconha, mas tá embolado pra mim. Eu tô querendo entender, mas tá difícil, Malena. Malena, falando nossa língua, o português de todo mundo aqui. Você é da onde lá, Malena? E Mares? Estela Mares. Malena, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Malena. Muito obrigado. Foi maravilhoso a sua participação até aqui, Malena. Difícil, Malena, né? Meu Deus do céu. Obrigado, viu, Lina? Obrigado. Eu tô até agora querendo entender o que aconteceu aqui entre a gente. Seu marido tá do lado e eu passo isso todo dia, negão. Todo dia. Doideira, nome difícil, Malena. Parece nome... É guerreira, pô, é? E numa festa de fantasia... Guerreira, Malena. Doideira que a gente quer baiana, a gente tem um swing. A gente tem um swing que nasce com a gente. Quer ver? Como é seu nome, negão? Douglas. Douglas, tá a cadeira aí, né? Suave, como é seu nome, negão? Eu quero ver, eu não querer. Agora que eu vou querer saber mesmo. Malena. Acredite. Você achou que tava ruim pra você? Vambora ver a vida dessa moça, Malena. Boa noite, moça. Tudo bem? Como é seu nome? Olha. Você pergunta o nome da pessoa. Como é seu nome? A pessoa fala, peraí. Se essa mulher fala, Mari, eu vou chocar daqui, ó. Como é seu nome, nega? Fala aí. Vambora. Malena, sua vida, eu ainda consegui destrinchar um pouquinho. Eu tô falando com você, eu já esqueci o nome dela. Quando ela falou, Valês 3K. Ah, a pessoa lá no fundo já falou, nossa. Vem de quê, nega? Isso não vem de nada. Se Malena não vem, isso também não vem. É nome que deu erro, é certeza, né? Eu vou dizer pra você, mas eu tô arrependido de ter perguntado seu nome. É muita pessoa. Como é seu nome de novo? Diga aí. Vandresca. Vandresca? Você viu o que a moça falou? Hã? Você tem noção que seu filho na festa da escola vão falar, escreve o nome da mãe. Ele fala, pode ser só Vanda? Que mãe eu não gosto que escreva o nome dela inteiro, não. Só Vanda serve? Que doideira, né, meu irmão? E seu nome como é, meu irmão? Douglas. Eu tenho medo do filho de vocês. Miguel. Deus abençoou. Glória. E o povo, glória. Já pensou? Você já pensou se o casal invita de fazer uma mistura? Dor Glan Vandresca, o nome do menino. Sem entender nada doideira. Me perdi onde eu tava, porque seu nome é muito feio, nega. Mas assim, como é seu apelido, seu apelido? Dere. Como? Dere. Dere? Dere. Você vê que não tem nada a ver. É o nome da pessoa. Como é seu nome? Esquece, me chama de Dere. Me chama do que Dere, porque é a mesma coisa. É muito assim, né? Do que você lembrar, você me chama. Doideira. Ah, se eu tivesse um pai que me registrasse assim, eu nem chamaria de pai um miserável desse. Faz barulho que o rasta tá na cena. Vambora começar essa porra. Vai começar o show do Jordan. O que é isso? Faz barulho, caralho. Tá chorando por quê? Se você tem um... Sabe, geral? Faz barulho nessa porra, caralho. Bora botar energia nessa porra, caralho. Porra, muito obrigado, porra. Caralho. Que energia boa da porra. Pode parar o som, meu irmão. Pode parar. Campa de falciano. Boa noite, vocês estão bem? Todo mundo bem? Tá suave, meu irmão? Tá tranquilo? Vem com a loura aí, né? É, tô falando com de lá ainda, viu, meu irmão? Porque às vezes o cara é ansioso, né, meu? Vou fazer o quê? Tô falando com o cara lá atrás, ele é, é, é isso aí mesmo. E aí, meu irmão, você tá bem? Como é seu nome? Felipe? Sua esposa, Felipe? Ah! A menina tá assim, eu não sei não, eu não sei não das coisas, não. Tudo bem, né, como é seu nome? Tá até com medo de falar o nome, né? Minha aí, eu acho que é Andressa. Andressa, é, 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 é o quê? Dele? Esposa? Ela tá com mais certeza que você, negão. Que bom que vocês vieram, muito obrigado por ter vindo no chão. Vocês me conhecem da onde? Instagram? Que foda, fica lá todo dia vendo as histórias. Tem o que fazer, não, hein? Às vezes é fora, né, meu irmão? Às vezes eu gravo uma série. Porra, boto 40 histórias, a pessoa perder esse tempo e vem de tá metendo. Eu vou deixar de tá metendo pra ver a história de ninguém. Mas que bom que vocês vieram. Muito obrigado pela moral, tá, por ter vindo. Deixa eu falar com um ansioso aqui. Boa noite, meu irmão. O cara tá aqui, porra, eu quero ver se ele vai falar comigo. Paguei essa porra aqui, vai falar comigo, viu, porra? Falar comigo vai ser a maior onda sua, meu irmão. Como é seu nome? José, namorada? Tudo bem, nega? Como é seu nome? Juliano tá assim, meu Deus, ele me mata. Se ficasse com o braço do caralho aí, ninguém tinha vindo a gente. Tudo bem, tudo bem? Casal também bonito, casal bonito, graças a Deus. Vou dizer pra você, meu irmão, você me conhece de onde? YouTube, viu, lá no YouTube, você é de onde? Maceió? Pô, tô doido pra ir em Maceió. Dizem que lá é um calor da porra, né? A maconha lá é boa, né? A gente tem que saber as coisas, que pã, né? Eu sei porque eu, eu não sei vocês quando vocês viagem, tá ligado? Mas eu, quando viagem, eu procuro saber de umas coisas que é importante pra minha sobrevivência. Entendeu? Eu quero ir pra Maceió, tá até marcado, meu irmão, a cor da viatura lá é como, assim, só... Que é pra eu entender, né? Aqui eu já sei já, pô, já sei o que é rota, já sei que é porra toda. Entendeu? Outro dia eu virei a rua, vi só piscando. O baseado entre os dedos do cu falando, eu vou soltar, hein? Falei, ali é os homens, os carapais nem não. Falei, é, eu já peguei o baseado, eu já... Quando eu virei a porra de novo, não era o que cuidava do trânsito, eu fiquei puto. Falei, se fosse na Bahia, eu não ia perder esse baseado. Que bom, meu irmão, que você veio de Maceió, veio só pra cá, pra se... Foi você que mandou um salve? Caralho, que falou que ia tirar uma foto. Não vai, não. É mentira, é mentira. Seria uma sacanagem da porra, né, velho? O cara quer tirar foto? Se fuder, viado, vai não. Sacanagem, né, velho? Que porra. Mas que bom, velho, a casa tá cheia, clima gostoso da porra. Pega a magente, tudo bem, negona? Tá com o nego aí? Tá com o nego, ela toda... Tá com o nego, suave, meu irmão. Como é seu nome, nega? Aham. Como? Tatiana e o seu, meu irmão? Leandro? Oi, Leandro. Essa é a... Imagina esse negão cantando essa porra no seu vídeo, Tatiana. Oh, arrepia toda a porra, viu, velho? Você me conhece de onde? Do YouTube também? Viu o vídeo? Qual foi o vídeo que você viu? Todos, todos assim. Mas o primeiro, tem um primeiro. Qual era? Da Rita. Porra, aquele vídeo é de Rita, não foi? Aham. Que eu tenho medo da... Às vezes eu pergunto pra pessoa, eu tenho medo que outro dia eu perguntei no show. Falei, meu irmão, como é seu nome? O cara é Paulo, velho. Falei, você é da onde aqui? Ele, rapaz, eu sou daqui mesmo. Agora eu vou dizer pra você, negão, minha vida tá uma desgraça, velho. Falei, no meio do show, irmão, ninguém lhe perguntou, não. Ele falou, rapaz, minha mãe no hospital, boleto pra pagar, meu filho pedindo dinheiro, pixi, 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 minha pica, porra. Falei, no meio do show, ficou um climão da porra. E eu falo, você tá fudido então, irmão, que porra é essa? É bom saber, tá ligado? Eu tô querendo saber de onde é que são as pessoas que, pão, tá ligado? Tão vindo assistir o show, tudo bem, agora? Tá rindo demais, tudo bem, agora? Não tem nem piada, negão, tá. O namorado dela do Lamarinho do Dado tá assim mesmo, cara. O cara nem falou nada aí, né, mano? Suave, irmão, como é seu nome? O seu nome? Leandro também? Leandro tava saindo no legal em 83, né? 83 é foda, né, negão? O cara fala, você é maluco, mas me respeita que eu sou mais novo. Como é seu nome, negão? Aline, marido, também? Coisa boa, né? Só Paulo que resolveu palmitar hoje. Só Paulo. O Paulo tá assim, ó, rapaz, não sei de nada não, pô. Eu achei... Eu achei que aqui a galera nem ligava aqui, pô. Só, meu irmão, o importante é ser feliz, né, não, Paulo? É essa... A branquinha de Paulo tá... Não, não tô entendendo você. Que a gente é feliz, querido. Brincadeira, brincadeira. Às vezes ela não tá nem entendendo, porque é branca ainda... Às vezes demora pra pegar as coisas. Eu gosto que quando começa a falar de branco, o branco tá assim. Eu sabia que não era pra vir no show desse cara. Falar de mim? Porra! Porra nenhuma. Clima bom entre a gente. Eu já fui casado. Eu já fui casado. Quem aqui é casado? Casado? Aí, ó. Tá feliz, meu irmão? Casamento? Eu perguntei, tá feliz? A moça feliz... Porra nenhuma. Tá feliz, meu irmão? Tá casado? Tá bem? É bom. Quem mais é casado? Quem mais é casado? Casado, meu irmão? Feliz, tranquilo, né, com a moça? A moça tá assim, é, não sei. Já fui casado, velho. Já fui casado. Quem já foi casado, hoje tá solteirão, tá na pista, tá de quebradinha. Entendeu? Tá todo mundo na pista, é isso aí mesmo. É bom separar, tá ligado? Eu sou separado. Imagina, eu já fui casado e meu casamento foi muito bom. Eu nunca falo mal do meu casamento. Ah, Jordan, você foi casado, foi uma bosta. Não, foi maravilhoso. Eu encontrei uma mulher maravilhosa, tá ligado? Que é Carolina, mãe dos meus filhos. Ela é uma mulher maravilhosa. Eu encontrei na minha caminhada uma mulher muito foda. Que não importa onde eu vá, quando eu vou fazer o meu solo e eu faço essa piada, eu peço que toda a plateia bata palma pra ela. Quanto que é a importância que ela tem na minha carreira. Por favor, bata uma palma pra Carolina. A gente tem dois filhos, né, velho? Ah, é muito importante que você mantenha uma boa relação com uma pessoa que fez as coisas que você mais ama, que são de meu filho, no caso. A gente tem uma boa relação. E aí todo mundo às vezes pergunta assim, Jordan, por que você mantém uma boa relação com Carolina desse jeito assim? Põe, eu falo, rapaz, eu nunca sei quando é que eu vou atrasar a pensão. É importante ser amigo, ter um amigo na merda do que inimigo na merda. E é doido, tá ligado? Porque, porra, eu conheço Carolina assim, porra, a gente se conheceu, ficou um tempo junto, e a gente tem essa amizade de verdade, e ela me libera a casa dela pra eu ficar com meus filhos. Eu fico lá com meus filhos. É doido, né, que eu vou pra ficar com meus filhos, tá ligado? E aí, porra, ela me largou lá um dia, tuiu lá de quebradinha, aí peguei meu filho, tava só eu, meu filho e minha filha. Olhei pra meu filho e falei, filho, bora que o pai vai dar banho em você primeiro, depois dá na sua irmã. Meu filho olhou pra mim e falou, não vai não, pai. Não vai não. Falei, mas não vou por que? Ele falou, você vai ver minha rola? Eu na hora, eu falei, rapaz, foi eu que fiz a rola. Falei, vai, menino tá crescendo, né, menino tá crescendo, hoje em dia o menino tá assim, né, vai tomar seu banho, tomou banho, voltou. Eu fiz igual a minha avó fazia, eu falei, deixa eu ver se o pé tá coludo, deixa eu ver se tá coludo. Ninguém, vó, não faz isso com vocês não, né? Esquece essa parte, aí vai. Aí, blau, peguei minha criança, né, peguei mel, botei minha filha no banheiro, vamos tomar banho. Dei banho nela, pão, 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 voltei, falei, vou pentear o cabelo dela. E aí, eu vou dizer pra você, você que tá com sua preta aí, eu vou dar um recado pra você, meu irmão. Valorize. Valorize a preta que faz o baby hair aqui, ó. Você vê? Você vê? Gritou o bonde do baby hair? Você que tá com a nele aqui, não valoriza o baby hair, ela faz essa porra com a escova de dente dela mesmo. E a minha menina falando, seu cu que eu faço com a minha escova? Baby hair é um negócio difícil, não é? É fora, né, meu irmão? Os caras tão falando, baby hair é o quê? O negócio é o quê? Eu não tô entendendo, não, eu. Peguei minha filha, pá, comecei a fazer o baby hair, demorei pouco, três horas e meia, passou rápido. Fiz um, fiz dois, fiz três, daquele jeitão, falei, vou pegar e vou botar agora o rabo de cavalo, que é pra puxar aí. Né? E dá o saculavan, que é pra deixar o rabo de cavalo. E minha filha, ela é toda assim, né? Ela falou, eu quero esticadinho, viu, pai? Falei, o pai não tá sabendo nem prender direito, vambora. Aí, porra, botei assim, põe, eu falei, tem que procurar um pente, eu tava na casa de Carolina, lá tem uma sala que é onde ela trabalha e onde ela guarda os bagulhos dela, maquiagem, a porra toda. Lugar que tem maquiagem vai ter pente. Falei, eu vou lá procurar. E a menina tá falando, não, não, não. Aí a menina falou, não, não, lá não tem pente, não. Eu acreditei que tinha pente. Eu fui lá ver pente. Tinha só uma bolsa. Botei a mão dentro da bolsa. Procurei. Quando eu apertei. Falei, isso aqui não é pente, não. Falei, quem tá penteando isso aqui? O que, rinoceronte? É quem tá penteando? O pior é que eu falava, mas eu não parava de apertar, né? E aí eu apertando aqui, eu falei, rapaz, me tirei a mão, né, negão? Falei, rapaz, que pente grosso da desgraça é isso? Eu olhando o pente assim, rapaz, que pente veúdo da porra. Eu aí peguei, velho. Tinha uma luz de contra mim assim, eu segurei o pente, né? Vou dizer pra você, rapaz, quando eu puxei aquela porra da bolsa, que eu destampei uma senhora de uma chibata, meu irmão. Eu juro pra vocês, tinha uma luz de contra assim, ó. Na sombra, a pica tava assim, ó. Juro pra vocês. E eu com a chibata na mão assim, eu falei, rapaz, que mangue? O homem da porra é esse, rapaz? Rapaz, que mangueu a guada disso, cara? E eu com aquela porra da mão, meio torta assim a porra, né, velho? Eu olhando e falando, rapaz, que rola torta da mãe. E ela grande, eu falando, rapaz, agora eu entendi que a gente separou, porra. E o pior que eu pensava assim, eu falava, rapaz, eu tinha separado também, meu irmão. Uma rola torta assim, rapaz, que treta. Às vezes eu tenho uns comentários, que às vezes, eu vou abrir minha intimidade pra vocês, como é que eu posso dizer? Meu manguaguá... Meu manguaguá, ele dá uma entortada pra direita. Aí, outro dia, eu fiquei com a moça, ela que repara as coisas, né? Ela falou, menino, eu reparo em tudo, eu. Eu falei, é mesmo, nega? Ela falou, é, reparei o negócio em você. Eu falei, o quê? Rapaz, seu pau é... Seu pau é tortinho, meu irmão. E eu olhando no meu pau, eu falei, o pau é meia todo, meu irmão. Aí, ela falou, assim, rapaz, parece um bumerão. E eu já todo sem graça, já. Ela falou assim, ó, seu pau é aqui. O bom dele dele ser tortinho é que ele tá fazendo drift, né? Que coisa horrorosa. E eu aí, porra, meu irmão, com aquela rola aqui. Eu olhando e pensando, rapaz, que manguaguá, vou fazer o quê que isso aqui? Aí, começou a bater uma curiosidade em mim, porra. Aí, eu olhando assim, eu olhei o pau forte, eu olhei na cara do pau, velho. Eu juro pra você que dava pra ver o pau olhar pra mim e falar, low fly, eu falei, low fly é o caralho. Eu olhando o pau aqui, a curiosidade batendo, né? Eu falei, rapaz, velho. Eu falei, rapaz. Aí, eu, porra, mas que porra é essa? E o pau, porra. E o rapaz, aí, a curiosidade foi batendo mais, né? Aí, eu falei, rapaz, vou fazer o quê? Eu falei, porra. É isso, caralho. Porra, faz barulho nessa porra, Florita. Tô pra onda hoje, Marcelo. Tô pra onda hoje. Entendeu, meu amor? Vocês vieram. Você já tá chorando, moço? Você já tá chorando. Olha, meu Deus do céu, que coisa linda, velho. Isso usa uma droga. Tudo bem com você? Tá tudo bem? Tudo na paz? Porra, eu fiquei muito feliz. Foi você que marcou lá nos stories, não foi que tava vindo, viajando pra ver o bagulho. Muito obrigado pela essa moral, de verdade. Eu fico muito feliz. Eu sou um pivete favelado, tá ligado? Que cresci sendo odiado sempre e agora eu tô sendo amado por várias pessoas. Então, isso pra mim é muito importante. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Clima bom, né? Pra começar o show. Seria maravilhoso se eu olhasse pra ela e falasse, você é minha fã? Vai tomar no cu, porra. Clima da porra. Boa noite pra geral. Clima bom da porra. Gosto mais de Floripa. Que bom que eu tô aqui de volta. Eu não sei quem me acompanha no Instagram viu que meu vó atrasou hoje. Vocês viram? E sabe o que eu falei pior? A Gol não falou qual foi o motivo, não. E aí a aeronave que deu problema foi a que a gente ia voar mais cedo. E a que a gente voou de tarde foi a mesma que deu problema. Eu já entrei no avião perguntando pro cara. Eu falei, meu irmão, abasteceu. Bacana. Não, o piloto tá aí, tá tudo certo. A asa tá pã. O cara falou, não, tá tudo certo. Tá tudo certo. O avião subiu, passou pela primeira nuvem que saiu a primeira fumacinha. Eu falei, ô! Isso que não tá legal aqui, não, hein, irmão? Aqui, pessoal, tudo como no pânico. Ai, que dandeira da porra. Eu já quero começar no clima gostoso. Eu quero perguntar aqui, a galera que já usou o produto erótico, né? Já usou, meu irmão, já? O produto erótico já usou? Começou, né, meu irmão? Bruno? Vem com a esposa, Bruno? Eu gosto que a esposa já tá assim, eu mesmo. Falei que era pra sentar no fundo. Tudo bem, Bruno? Cê é de onde, meu irmão? Cê é de onde, você? Cê é de São Paulo? Você, moça? Tá aqui mesmo? Cê veio de lá pra cá, foi, Bruno? Tem quanto tempo? Treze? Cê tá casado com ela, quanto tempo? Hum? Nesses dois anos acontece essa coisa, viu, meu irmão? Já usou produto erótico, meu irmão? Só gel? Aquele que esquenta e esfria, né? Que é do nada, cê passa no pau, cê tá com o pau no fogão, cê vira o pau, tá no congelador, ou é uma sensação estranha, né? E do nada, o pior é que a nega que passa, ela passa e fica soprando. E a surpresa é, tá gelado ou tá quente? Cê é bom, né, meu irmão? Então, ganhei uns produtos eróticos, né? A moça mandou lá pra casa, falou, Jornal, vou lhe mandar uns creme, uns gel aí. Aí chegou lá em casa, os nomes todos esquisitos do gel, né? Tinha um que era Nabucetim. Achei interessante, né? Tinha um que era Nucucetim. Eu falei, esse aqui só dá pra usar de manhã, meia-noite eu não vou usar nem fudendo. E eu não sabia como era que usava os bagulhos, né? Tinha uma parada que era uma bola de cereja. Tava aí a moça. A gente tinha acabado de fumar um baseado. Bagulho tinha cheio de cereja. Eu fui no banheiro, eu voltei, a menina tava... Gostosinho. Eu falei, moça, isso aí era pra botar dentro da chavasca. E metendo botando, estourando, e se mastigou. Ela na minha cara parecia babalu. Eu amei. Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que não... A dodeira falou que foram vários produtos, tá ligado? Eu sou curioso. Eu saia abrindo tudo. Abri a porra toda. Tinha um que o nome era... Rolume. Rolume. Você passava na rola e dava volume. Eu falei, será que é verdade essa porra? Eu falei... Eu juro pra você, deu duas horas da manhã, eu tava com o volume assim, ó. Deu sete e meia, meu pau tava parecendo uma pilastra. Eu falei... Eu falei, não é que dá certo essa porra? Eu vou fazer uma pergunta pros caras. Eu vou entrar na intimidade de vocês, meus irmãos. Esse show aqui é pra gente poder trocar ideia, pra gente poder entrar na intimidade assim, entendeu? A gente trocar ideia mesmo. Os parceiros aqui... Quem conhece, fala eu. Os parceiros aqui que sabem o que é citrato, fala eu. Eu. Sabe o que eu vou dizer, meu irmão? Como é seu nome? Rafael, tem um bucado aqui, sabe o que é que os caras estão dizendo? Não, não sei não. Eu vou lhe dizer, citrato é o megazord da rola. Citrato é um negócio que você toma, que eu acho que em 1980, algum velho, 90 e poucos anos, né? Ele tava com a rola fraca, fraca, rola. Aí, esse coroa com a rola fraca, ele falou, rapaz, eu acho que isso aqui é problema de pressão. Esse coroa foi lá, tomou um citrato de Cidela Fila. É... Tem um espacinho que tá assim, porra, vai dar o canal todo. Citrato de Cidela Fila é um bagulho que o coroa tomou, que era pra manter a pressão dele equilibrada. Só que foi tudo pra rola. É um bagulho que você toma, que o seu sangue todo bombeia na cabeça da sua pica. Não, você não tá entendendo não, né, pessoal? Pessoal, a pressão baixa. Eu tomei essa porra outro dia, eu apareci assim no quarto, ó. A menina falou, você tá bem? Eu falei, eu tô vibrando, eu tô... E o pau durão! E o manguaguai meio torto, fica esquisito, que dá seta muito. Eu não sabia como era, né? Outro dia eu tô no Uber e o cara falou assim, você é maluco, eu apareci em menino de hoje, eu apareci em menino de hoje tomando essas coisas aí pra ficar de pau duro. Entendeu? Na minha época eu tomava era Guaraná, Guaraná em pó, com arrebite. Ficava com a pica dura uma semana. Eu falei, eu vou procurar arrebite. O citrato, eu não sabia como era que funcionava, hein? Alguém falou pra mim assim, pai, tome. Eu vou dizer pra você, se o pau vai ficar duro seis horas. Eu tô novo. O pau tá duro normal. Olha, eu falei, se é pra chamar o Megazord, eu não vou ficar sozinho, né? Eu tomei isso no dia que fui fazer homenagem, né? Eu lembro que no dia da homenagem, eu não sabia como era aquela experiência, de transar com duas pessoas, né? Eu vou ler um baseado e fiquei encostando no guarda-roupa, assim mesmo. E as duas meninas, assim, pegando o bagulho. E eu só... Eu falei, eu não sei, a hora que eu entro, eu vou ficar aqui, né? Eu falei, eu sou um menino educado, eu só entro quando me convida. Eu tô formando um baseado no guarda-roupa, eu vi que ele não tava sendo notado, né? Aí eu detei do lado da cama, assim mesmo, na cama, assim. E eu deitado olhando pras meninas, fazendo... E as meninas na dela, na vibe dela, lá e pá, coisa e tal. E eu falando, rapaz, eu acho que eu não sei fazer essas coisas, eu vou ficar por aqui, eu vou esperar o meu momento, né? E eu tava empolgado. Só que quando as meninas gozaram, que as duas olharam pra mim, meu pau falou, fudeu pra gente. As duas meninas, na hora, olharam pra mim, com o mesmo olhar assim, as meninas olhando e falaram, aham, aham, aham. O meu pau já tava assim, eu vou embora, vou embora, embora, vou embora, legal. Aí eu pô, de quebradinha, aí o bagulho começou a rolar, um bagulho envolvente, aí. Eu sou um cara frouxo, né, pessoal? Uma situação que me deixa muito assim, eu fico muito nervoso, meu pau fala, eu não vou, não. E aí as duas negas em cima de mim, eu falei, meu Deus, que agonia é essa? Eu falei, Jesus Cristo. Eu nunca fui crente, eu falei, Senhor, toma conta da minha vida. Eu falei, eu tenho que trabalhar pra dar comida às minhas crianças, eu vou morrer aqui. E é vergonhoso, pô, os caras que já tomaram esse trato, os caras não querem falar pra mim, nem que tomou. Então, eu falei, eu vou ficar na minha, porque qualquer coisa, eu sei lutar o Megazord. Eu guardei ele do lado do Baigum, eu falei, ninguém vai se confiar, que eu vou pegar o Megazord. Do lado do Baigum, né? Bagulho envolvente. Aí teve uma menina que olhou pra mim e falou assim, Jordan tá devagarzinho hoje, né? O boy hander que existe dentro de mim, na hora ativou. Eu falei, liga pra Zordon, liga pra Zordon. Peguei o bagulho que eu botei aqui, o sangue todo aqui, ó. Eu entrei no quarto confiante, que pica era aquela. Eu não sabia que era a minha, não. Eu olhei, eu falei, rapaz, que manguaguá da desgraça é esse, rapaz? Já entrei confiante, né? Entrei com baseado, me encostei no guarda-roupa. Eu tenho um problema comigo, que se eu ouvir as coisas muito, eu vou embora. Eu gosto fácil. Eu não aguento ver a pessoa gemendo, muito legal. Outro dia eu fiquei com uma menina que era gemendo, engraçado. Era gemendo, eu gosto de... E eu não entendi o que era, eu tava de cá falando... Que conexão, né? Eu gosto muito daquela pessoa que tá sentindo uma dor que não sabe de onde é que ela tá. Ai, 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 ai. E o bagulho envolvente, né? Aí duas meninas, ela tava... As duas estavam numa situação que eu falei, eu também não tô pra chegar aí. Mas eu tava com o Megazord aqui, ó. Eu encostado, eu tava, né? Eu falei, agora eu vou matar essas meninas, uma chibata. Eu falei, eu não tô com uma pica, não, eu tô com uma pilastra, meu amigo. Essa porra não é de carne e osso, essa porra é de zinco. Se eu botar uma pessoa aqui na minha frente, segurar o pau de banda e soltar, eu desmaio. Nesse momento, o bagulho envolvente, só uma pessoa na situação gemida. Aquela menina, ela tava meio... Ai, 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 ai. Que delícia. E a outra calada, né? Quando eu botei meu manguaguá e a moça... Ai, duas gritaram no mesmo tempo que entrou em sintonia. Eu gozei por aproximação. Eu juro pra você, eu não tinha nem encostado. Quando eu tava encostando, ela falou, ai, ai, ai. Eu voltei assim, eu falei... E eu me encostei no guarda-roupa e eu assi todo tonto. Eu falei, eu vou dar derrame por causa de um gozo, mas... Lá atrás, diga aí, meu irmão. Peraí, eu da frente. Calma, negão. Vai você que levantou a mão? É você, pô. Usou droga, negão? Pô, você não sabe que você tá perdendo. Cara, tem coisa, meu irmão. Nunca usou uma droga? Você vai morrer sem contar uma história boa. Não tem uma história que ficou maluco no rolê? Como é seu nome, meu irmão? Ramon. Ramon, você é daqui mesmo, de Vitória? Tá com a esposa, Ramon? Aí, né? É branca, né? É porque é Vitória, também é difícil achar a legora, né? Como é seu nome, moça? Aline. Aline? Ramon e Aline. Quase andou pra sertaneja, né? Já tem filho? Quantos anos juntos já? Dois anos e três meses. Porra! Sabe o que foi interessante? Ramon falou dois anos e dez meses a Paline. E é, é. Eu achei que era triste. Ele falou, tá falado. Que fora, meu. Fazer um filho é bom, meu irmão. Tava com meus filhos agora. O ruim é só o gasto. Que é caro, meu irmão. É caro ter filho, mas que foda. Vou dizer pra você, meu irmão. Você mora onde aqui? É? É? Eu não sei onde é, não. Eu pergunto só de educação, pra não ser mal educado. Mas não faço ideia de onde é o lugar. Lá é bom, lá? Não. Ó. Ele mora lá também. Esse grito aqui foi de libertação. Não. Quem foi que gritou lá? Quem foi? Você é de lá, meu irmão? Olha, meu. O cara tá assim. Ah, mas desgraça, pô. Passou fogo da desgraça aqui no lugar. Segue lá também, meu irmão? Não. E falou por quê? Ramon ficou puto, né, velho? Ramon falou, tomar no copo, a Santa Antônia é bomba, gente? É bom lá, né, meu irmão? É bom ir ver lá. Lá tem tiro. Você nem respondeu, Ramon? A galera já veio junto. Tem, tem, tem. Tomei dois lá, o parceiro falou ali. Lá, o que, meu irmão? Lá, o que, meu irmão? É, na Maré? É. Porra, você, você... É o quê? Você vai morrer, viu, meu irmão? Meu irmão. Ramon meteu, meu irmão. Entendeu? O bagulho é no ato. Entendeu? Bela Vista, então, meu irmão. Peraí, pra pro cara puxar a arma aqui, é dois pulos. Peraí, mano. Olha esse clima, esse é de onde você vai, meu irmão. Bela Vista. Falando mal do bairro dos outros, você nem o dinheiro. Tudo que ele tem nome de Bela é horrível. Qualquer bairro lá em Salvador tem um bairro chamado Bela Vista. É uma desgraça, meu irmão. Morre gente com uma porra, tiro pra caralho, bagulho de louco. É assim, não é? Tá vendo, meu irmão? Qualquer Bela é uma desgraça. Qualquer coisa. Que fora, que fora. Porra, salve, negão. Tá lá no cantão ali com a moça do cabelo louro todo lambidinho. Tudo bem, moça? Como é o seu nome? Daiane. Muito bonita, viu, moça? O cabelo todo pano assim. Tá com o namorado? Marido. Ó, o negão falou, me respeita. Respeita que é a sua. Xê, a xê. Estou aqui em Vitória, né? Cheguei hoje. Comi a moqueca. Eu gostei, velho. Eu gostei. Eu gostei. Ó, assim, ó. Eu vou ter que explicar pra galera aqui como é que funciona, né? Que a moça tá com a pombagina a mais, eu vou fazer o quê? O show de stand-up funciona assim, ó. O comediante, ele sobe aqui, conta umas piadas. Cês tão aí, cês vão fazer o quê? Vídeo. E mais o quê? Nada. Ah, eu quero falar alguma coisa. Pega a língua. Entendeu? Funciona assim. Se eu ficar falando daí, vocês falando daqui, o bagulho começa a embolar, então eu preciso mostrar o que eu trouxe pra você, real. Entendeu? Sabe o que é que eu trouxe? A rola. Me tira aqui. Já pensou, meu? O cara tira a rola no palco. Me tira, me tira, me tira. Tô gostando. Cheguei aqui hoje. Eu já cheguei procurando saber as coisas que eu acho que é importante quando a gente chega num lugar que a gente não conhece, né? Procurei logo a cor da viatura. Branco e azul, né? Tem algum polícia aí? Eu sei que você tá aí, seu polícia. O senhor não sabe, mas eu tô sentindo o seu quê. Eu sou saiadinha, eu sinto. Eu sei que você tá aí com sua esposa, a esposa do lado. Fala que você é polícia, Paulo. Fala que você é polícia pra ele. Sei que você tá aí, pô. Tava vindo pro show aqui. Aí a gente, porra, veio o motorista, veio assim, pan. Aí a viatura colou do lado. Caralho, o policial tava com metade do corpo dele pra fora do carro. O fuzil raspou o porte. Eu falei, esse polícia quer matar, ele quer matar. Parou no semáforo assim, aí o polícia foi parando e o motorista também. Eu falei, não pare não, não pare não. Vai embora, meu irmão. Meu Deus do céu, eu tô gostando daqui. Clima bom aqui, eu gostei. Eu passei lá na penha, né? Passei na penha. Rapaz, eu vou dizer, velho. Eu já vi gente com medo de algum lugar. Agora igual a motorista aqui tá com medo da penha. Aí a gente foi passando, aí eu falei com ele, eu falei, meu irmão, aí é onde? Ele falou, aí é penha, velho. Porra, velho. Morre gente todo dia aí, velho. Televisão todo dia mostrando gente morrendo, gente morrendo. Eu não sei nem como tem gente na penha ainda, velho. É treta a penha, velho. Tem alguém? Tem alguém na penha, tem? Tem alguém na penha? Eu tô dizendo. Morreu todo mundo, bem que o motorista falou, velho. Caralho, eu tô morrendo esse lugar, velho. Eu fui comer a moqueca, eu fui comer a moqueca lá no bairro. Como é o nome do bairro mesmo, Hebert? Aonde era? Porra, você viu a praia? Coisa, bada o bigode, bigode feio da pôr. Bigode gente boa demais, moqueca boa, peixe lá que eu não sabia nem qual era o peixe. O pessoal falou, você já comeu esse peixe? Eu falei, é peixe? É, comi. E eu gostei porque eu já me identifiquei logo que tem várias coisas parecidas de Salvador, entendeu? Os meninos pulando na água com o catarro grandão. Uma véia com uma bunda muxuruca. Um biquíni todo enterrado no chicote. E ela virava na porra com o neto, eu não tenho mais filho, ela... Eu amei aquele lugar, gostei demais, vou voltar lá. Fiquei logo querendo me jogar logo, o parceiro já me passou, já me olhou logo, falou, Rasta, é você? Eu falei, depende. Se depende do que for, ele falou, é você que eu vejo na internet, não é não? Eu falei, depende de novo. Internet é ampla. Puxa, seria específico. Ele falou, vem cá, véi, você não é aquele cara lá que faz aqueles bagulhos lá daquele vídeo? Eu falei, falando desse jeito, não sou eu não. Oxi, sou carpinteiro, negão, mexe com... Estou amando esse lugar, está sendo bom demais. Você é maluco? Faça muito barulho para o Vix aí que está recebendo o show muito bem, faça muito barulho. Acende aí a luz da plateia, meu irmão, para a gente ver a galera, porra. Eu fui lá fora, eu vi logo uma fila, logo, caralho, gente para caralho, porra. Tem gente bonita para caralho, conversar, negão? Ei, essa eu sei, essa eu sei. Essa eu sei. Espera aí. O negão meteu ali a coreografia. Vai, negão, daí que eu vou daqui. Não, primeiro é a botada. Não, é só... Você entendeu, negão, porra? Suave, meu irmão? Como é seu nome? Juan? Vem com a namorada, Juan? A moça aí? A moça... Quanto tempo de relacionamento? Quatro meses? Fudendo com a porra, mano. A chibata dói na nascite, a menina com a tabaca toda assada. Eu fiquei com o mês, é com o mês, é assim mesmo. Como é seu nome, moça? Como? Tawana, quantos anos tem Tawana? 16 de você, meu irmão? Meu irmão, você já ouviu falar do churi? Por quê? Muito obrigado, Tawana. Por quê? Porque às vezes, quando você come de menor, você cai lá dentro e os caras comem você. Eu tô lhe avisando, negão. Sai de boa. Misericórdia. Misericórdia. É porque de 16 pra 19 é um abismo gigante. Porra nenhuma, você tá ferido, viu? E cuide bem do cu. Brincadeira, eu tenho que brincar. Churi é o nome do presídio. Os caras no churi esperando ele. Venha. Venha, pai. Venha. Se apagar tudo, fica muito clima de quinta série. A gente é muito quinta série. Quando apaga tudo, eu juro pra você, se apagar tudo, faz todo mundo assim, ó. Ah! É isso, cara. Eu tô feliz. Eu tô feliz de estar aqui. Foi uma temporada de sucesso, tá ligado? A gente fez várias noites aqui. Deu a galera. Tem uma galera chegando. Pode chegar, Negona. Venha. Pode vir. Vocês viram? Venha. Publiquei. Pode chegar, Negona. Pode chegar. Venha chegando. Pode se acomodar aí. Pode chegar. Nossa, a menina tá assim. Meu Deus, cheguei cedo. Caralho, que porra. Eu ia sair mais cedo. Meu Deus. Pode vir aqui, Negona. Quer sentar aqui na frente? Não, não. Ah, lá. O Negão tá lá. Ô, se fecha, burra. Se fecha aí com minha mulher aí, viu, velho? Pode sentar aí. Acha o marido aí. Achou aí, Negona? Ó lá o marido. Venha. Venha, venha. Caralho. Porra, pode apagar a plateia, Amanda. Vou dizer pra vocês. Tem alguém aqui que malha, malha? Fala, eu. Corra. Pouquíssima gente, né? Os parceiros aqui não tão malhando não, né? Graças a Deus. Quer cê vir aí, né? O maluco ficou pegando o supino. O mendigo empurrou o pepino. Cê vira essa fofoca? Eu amei, eu amei. Eu amei. Eu quero deixar aqui a minha opinião sobre isso. Eu quero deixar. Vou ser vocês. Sabe o que foi muito foda? O mendigo apanhou. O cara quebrou ele todo. Chutou a cabeça dele. Chugou a mãe dele de puta. Filada puta. Chugou ele. Foi agonia. Chutou ele. Cê viu o olho dele, chadão? O cara todo quebrado. E a foto na enfermaria. Eu me digo que tava assim mesmo. Eu fico pensando na enfermeira, perguntando pra ele. Moço, tá doendo aonde? Ele... Aqui, ó. Aqui, ó. Cê tá na porta, porra. Caralho, caralho. Porra, doideira, velho. Porque assim, ó. Cê viu a entrevista que saiu dele agora? O cara que foi entrevistar ele. Eu tenho certeza que o cara não tava interessado em quem bateu e quem apanhou. Entendeu, meu irmão? O cara tava interessado na putaria. O cara perguntou a ele. Como foi lá? Cê tava como? Ele falou. Porra, eu tava na minha praça. Bebi uma dose, né? Da brava, que é aquela que não tem nem rótulo, né? Comprar no barril. Tomei uma. Quando eu ouvi, foi uma voz falando. Oi, Binho. Aí eu olhei e falei. São vozes, são vozes. A moça falou. Binho. Quando eu olhei, ela tava assim, ó. Aí ela falou. Eu quero namorar com você. Isso é as ideias do medigo, viu? Não é minha não. Eu tô fazendo ele. E aí a moça perguntou pra ele. Eu quero namorar. Ele falou. Namorar a gente até vai. Mas aqui não. Porque aqui é minha casa e tem que ter respeito. O vizinho aqui é tudo fofoqueiro. É fudendo aqui. Amanhã tá na notícia. Aí ele falou pra ela. Ó. Se você quiser namorar comigo, você vai ter que me levar pra um lugar longe. Às vezes. Um medigo não queria nem fuder. Ele só queria dar um rolê de carro. Era só isso. Ele achou que era só isso. E foi. Na situação. Eu vou dizer pra você. Ele tava lá na situação. Ele contando. Que aí a moça tava com a mão no volante. E a outra no carinho. E ela não botou o pau dele pra frente. Ela botou um membro. Minha irmã fica imaginando o tamanho da perna do medigo que tem na chibata. É uma doideira. Fica imaginando a vida do bombado, né? No cara ninguém tá pensando, não, né? O cara na academia malhando é ver o medigo. Ó. Ó. Ó o cara com uma bota, uma calça que alguém deu, uma camisa que ele não sabe quem foi. O que é que ele me diga é poeta. Você viu como ele chama... Olha, olha eu vou dizer pra você. Ele é poeta. Eu tenho certeza que aquela moça, ela olhou pra ele e viu alguma coisa. Apesar dele tá na rua. E eu vou dizer pra você. Imagine. Ela chegou no cara do nada, perdido. O cara tá perdido. Do nada. A nega fala, eu quero namorar você. O pau do medigo falou, eu também quero, hein? Não me deixe de fora na hora boa, hein? Caralho, o medigo passando na frente da porra da academia. Tá ligado? Um saco de latinha nas costas. Os caras olhando falando, ó lá, ó lá, ó. Ó lá quem é, ó. O cara que comeu a mulher... Ô, é a mulher do cara aí. Boa! Porque sabe que os caras é resenheiro na academia, ninguém, ninguém. O bagulho é doido. Mas que doideira, eu gostaria dessa história do medigo, velho. É uma parada louca, eu esqueci a última piada. Eu tô querendo lembrar de faz o tempo. Que porra! Ai, caralho. Mas, ó, eu ofereci você. Vem, meu irmão. Pode entrar aí, meu irmão. Pode chegar. Vem, meu irmão. Tudo bem, meu irmão? Na paz? Tamo junto, tamo junto. Eu quero essa energia. Você é de Salvador, né, ligão? Ah, já não conhece? Ó, aí não conheço não. Eu não conheço não. Tô ali vindo agora. Chegando atrasado, filha da puta. Mano, já chegou. Tamo junto, porra. É Bahia aí, é Salvador, porra. Você é de onde lá, meu pivete? Paripe. Paripe? Eu conheço. Tem gente aí também que a reação foi, vixe, vixe, vixe. Porque quem sabe Paripe é longe. Paripe é mais ou longe. E eu vou dizer pra vocês, sabe o que é foda? Que aqui eu tô chegando. Como é seu nome, meu irmão? Seu nome? Gabriel. Gabriel. Eu chegando aqui em São Paulo. Já tá quanto tempo aqui, veja? Chegou agora? Já vem pro show? Caralho, que moral da porra, meu irmão. Muito obrigado. Porra, palma pra pivete aí, caralho. Que honra, meu pivete. Obrigado pela moral. Só que você chegou no carro. Agora não me conta sua vida, não. Agora é eu. Já tá bom. A gente já começou. Aí é eu agora, aqui. Que é foda. Outro dia eu tava no show, fui interagir com o cara. Eu falei, meu irmão, como é que você tá? Ele, rapaz, minha vida tá uma desgraça. Eu falei, aqui é lugar pra você falar isso. Ele, eu vou falar onde? Eu falei, então eu vou tomar esse oculto. É, a gente termina banhando, termina com medo. Que eu vou tomar no cu e se fuder, porra. Tava fazendo show em Maringá. Agora tinha um cara cego. O cara deve ser de visual. O cara tava lá no show. E ele tava aqui na minha direita. Eu tava falando com o cara aqui, ó. Aí eu falei, salve, negão. Ele falou, oi, 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 oi. Você sabe? Aí eu falei, ô, meu irmão, não sabia que você tava aí. Ele, rapaz, não tô lhe vendo não, mas tô lhe ouvindo. Eu falei, com certeza. Vou entrar aí dentro. Ele, lá, ele. Isso é Bahia. Foi foda. Foi foda que eu fiz ele rir pra caralho, tá ligado? E aí no final do show, eu com cautela da pôr pra fazer piada com ele. Aí do nada eu falei assim, meu irmão, você é assim desde menino? Ele falou, não, pô, foi um assalto outro dia. Eu falei, peraí, peraí, segure, segure, segure. Não, meu irmão, não me conte agora não, não me conte agora não. Chegou no final do show e eu, porra, com medo, né, de fazer piada. Todo mundo calado no lugar do show. Aí ele sozinho eu falei assim, racha, na moral. Eu ri com uma porra. Quase eu enxerguei. Isso é foda, né, fila da puta. Essa piada é pra você, meu parceiro. Eu falei que eu ia fazer essa porra. Tamo junto. Obrigado por ter colado. Queria que vocês tivessem muito barulho pro meu parceiro, meu irmão, Jordan Matheus. Barulho, 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 barulho. Mais barulho pra corte, senhoras e senhores. Saúde geral nessa porra. E é um caralho aí, rapaz. E é na Bahia, a família chora depois, sacana. Tá tudo suave geral, todo mundo na paz. Vocês estão se divertindo no bagulho todo? Que bom que vocês estão aqui. Faça um barulho pra vocês que vieram nessa porra. Você vê a que ponto a gente chega, né. Vocês saíram de casa a ponto de morrer pra vir dar risada, uma porra. Aí amanhã a mãe pergunta aqui, pergunta aqui, Mauro Júlio. Você tava onde? Eu fui na cara de minha tia, eu fui... Que a gente mente, né. Doideira na porra, tá todo mundo suave mesmo. Eu sempre falo essa pergunta que é pra eu poder, né, me turmar com a galera que virou show. Tudo bem, né, Guana Suave? Como é seu nome? Jaqueline. Jaqueline, seu namorado? Seu marido. Seu marido, como é seu nome, irmão? Eric. Eric tá assim, eu não tô entendendo. Trinta pessoas, você escolheu eu aqui, eu não tô entendendo. Tudo bem, Eric? Tudo suave, meu irmão? Satisfação, satisfação. Você também que eu já esqueci o nome, como é mesmo, né? Jaqueline. Doideira, posso dizer, são de onde? São de onde? Daqui mesmo, São Paulo. A pessoa quando ela quer ser objetiva, ela é, né? Da onde? Que bairro de São Paulo, meu irmão? Itaquera. Itaquera? Ah, eu pergunto assim, eu pergunto só de cura, meu, que eu não sei onde é. Aí eu pergunto só de cura, mas eu já fui Itaquera, eu sei que Itaquera é lugar onde todo mundo manda você se preocupar com o celular, né? É sempre longe Itaquera, né? Eu sei saber, aí eu tava marcando o bagulho do, pra tirar a identidade, né? No poupa tempo, que você nunca poupa tempo. O nome diz uma parada e lá é totalmente diferente. Poupa tempo, falei, vai pra onde? Vai pra Itaquera. Eu não poupei tempo nenhum pra chegar em Itaquera, porque demorou. O bagulho longe da porra. Doideira da porra, porque eu sempre, eu tenho, o tio, tá ligado? Tá fazendo a foto, tá ligado? Tá. Pra sair bonito, né? Sair na foto. É uma doideira, porque todo mundo tem tio mentiroso, tá ligado? Todo mundo tem um tio mentiroso, eu tenho um tio mentiroso, tá ligado? Eu tinha um tio meu que assim, ele conta os bagulhos que só ele acreditava e a gente pequena acreditava junto, tá ligado? Por exemplo, eu tava correndo a ver no ônibus, né? A gente dentro do ônibus, quebrou uma briga no ônibus. Pau quebrou. Tutu, tá filmando, meu irmão? Pare. Pare, meu irmão, pode parar. É porque assim, ó. Vou explicar por quê, por quê, né? Vou explicar. Primeiro ponto é que você não trabalha com filmagem, esse é o ponto. Entendeu? Esse é o ponto, entendeu? E se você fica no celular, você acaba perdendo um pouco a atenção na piada. Tá ligado? Então se você presta atenção na piada mesmo, a gente tá filmando lá, depois você vai ver em casa de qualquer jeito. Entendeu? Agora você pega o celular e deixa ele quieto. Entendeu? Entendeu? Vai ficar de boa, como é o seu nome? Vem com a... Como é, negão? O nome desse, essa pessoa gosta de não falar. Como é o seu nome? Como é o seu nome, ele? James. Aqui dito, arrepia tudo. O cu assim, eu piscando. Você lhe dá, mas é um cara... Você veio com a namorada, foi, meu irmão? Como é o seu nome, liga? Ana? Ô, Ana, me diga uma coisa. Como é ouvir à noite, no ouvidinho, o James fazer... Gostosa. Você pergunta o nome? Fala seu nome. James. Parece um personagem de filme de terror que vai te matar a qualquer hora, né? Mas é isso, meu irmão. Fique de boa. Tá tranquilo, tá daquele jeito. E esse tio, eu era muito mentiroso. A gente veio do ônibus. Eu lembro que teve uma briga, tá ligado? O pau quebrou uma briga da porra no ônibus. O que é que você faz numa briga? Fica quieto. Meu tio levantou logo da cadeira. Qual foi aí? Quero saber o que é que tá acontecendo aí. Eu gosto dessa risada que a pomba gira, que vem chegando. É, pô, é desentendida. É coisa nossa, meu irmão. Pode vir, meu irmão. Basta pra fora essa porra. Pagou, vai rir o dinheiro todo. Pô, o nego tá ali. Eu paguei essa porra. Eu morri de tudo. E aí, doideira, a gente tentou buzou aquele clima. E o pau quebrando a briga lá, rolando. Pai, meu tio de cara, eu quero saber o que foi que aconteceu. Um cara envolvido na briga. Você quer saber de quê? Meu tio de cara. De que o quê? O cara de lá. Meu irmão, a briga foi aqui. Você tá entrando em quê? E o rapaz, eu quero saber o que aconteceu. O cara falou, rapaz, não vou falar porra nenhuma. Não lhe interessa. Meu tio, na cara do cara. Respeita a polícia. Eu de lá. Meu tio é pintor. Não é polícia, não. Ele nunca foi polícia. Eu juro você. Pegou o cara. Mão na cabeça. O cara, mão na cabeça. Porque o rapaz, respeita a polícia, porra. Cara, cadê a sua arma? Você tá preso? É desacato? E eu de lá pensando, falei, a gente tá indo pintar uma casa. Não tem nada a ver. Vai prender ninguém. Ela é uma doideira que ele inventa umas histórias da porra. Eu, quando eu era pequeno, minha mãe disse que minha cabeça nasceu considerada. Aí, porra, todo mundo sempre pergunta assim, por que seu nome é Jordan? A história que minha mãe conta disso é maravilhosa. Minha mãe fala assim, porra, eu olhava a Michael Jordan assim, todo suado, na band. Falei, vou chupar ele todo. E meu pai... Com ferramentas inovadoras e soluções inteligentes ao seu alcance, você poderá revolucionar sua rotina e viver com mais qualidade de vida, ponto não deixe para depois o que pode mudar sua vida hoje. Cada clique no link da descrição representa um passo firme em direção a uma versão melhor de si mesmo. Está cansado de trabalhar todos os dias para receber uma miséria de salário? Saiba que há uma forma melhor. Descubra como canais pequenos e nichados, como o nosso, estão alcançando rendas de até R$ 9 mil por mês, sem enrolação nem conversa fiada. Aprenda como você também pode conquistar esse sucesso financeiro. Através do link que vou compartilhar, vocês terão a oportunidade de aprender como ganhar dinheiro de verdade, ajudar suas famílias, filhos, esposas, pais e parar de se esforçar tanto por um salário mínimo. Chega de se matar por tão pouco, meus amigos. Clique no link e comece a mudar de vida agora. Tantos idiotas estão ficando milionários por aí, enquanto pessoas como vocês, que realmente precisam, continuam lutando por migalhas. Mas isso pode mudar. Basta clicar no link que vou deixar aqui e começar a aprender como conseguir esse sucesso financeiro.